Peço, por gentileza, Rodrigo, para colocar, nós íamos entrar no capítulo 3º. E o primeiro destaque da colega Cláudia Pires, no artigo 14, inciso 1º. Colega Cláudia. É uma dúvida em relação a essa questão do RRT inicial, relativo principalmente a dados que depois são passíveis de modificar. No caso, por exemplo, valor de contrato e valor de honorários. Existe uma compreensão, até um amigo meu mandou um e-mail sobre isso. No RRT inicial, por exemplo, alguns deles são de estudos de viabilidade, por exemplo. Não deveria haver obrigatoriedade de você pontuar o valor disso, já que isso pode mudar em uma contratação, em uma eventual contratação. Tem uma dúvida em relação a isso. Só isso? Só. Não, está tudo bem. O que está sendo dito aqui é que, havendo necessidade de ajustar esses itens, esses quatro itens, a linha A, B, C e D, havendo a necessidade, pode ser feito através de um RRT retificador, sem custo. Não significa que todas essas atividades tenham que acontecer em todo o RRT. Você tem razão. Um arquiteto pode fazer um registro de um estudo. Ele pode construir uma ideia e registrar. Isso aí não vai ser realizado. Um estudo preliminar, vamos dizer assim, ele pode registrar aquela ideia dele. Então, se não tem um custo, ele não coloca o valor de honorários. Agora, se houver um valor de honorários e ele desejar retificar, ele pode. Então, se aplicam para fins de retificação, correção de dados em qualquer um desses quatro itens, do A a D, e para fins de alteração do objeto, que é o que constitui o RRT, qualquer um desses três itens. Não necessariamente de forma cumulativa. É isso. Ele não funciona direto, não. Na questão da funcionalidade, nesse caso, qualquer um desses itens pode ser objeto de dar informação. É isso, então. Sim, pode ser retificado sem custo. Obrigado, Cláudia. No artigo 18, o colega Laércio. Eu vou guardar. Assim que ele chegar, nós retornamos aí também. Artigo 21, colega Cláudio. Conselheiro Chefe. Vamos aferir. Como aferir, se ele estava com o registro ativo? Olha só. Na verdade, fala aí que ele deveria estar com, no caso de extemporânea, ele vai estar com o registro ativo, suspenso ou cancelado. Isso. No caso, como aferir isso? Quem vai aferir isso, nesse caso? Nos casos do evento ter ocorrido a partir de 2011, quando os arquitetos já passaram a ser regulados pelo CAL, é muito fácil. Os dados estão todos nos assentamentos do SICAL. É só verificar se naquela data ele tinha algum tipo de impedimento ao registro. A questão não é tanto ele ter o registro ativo, mas ele está em condição de ter o registro ativo, que aí ele poderia realizar a atividade. Somente se ele está suspenso, com o registro cancelado ou submetido a alguma falta que o impedisse de ter o registro, é que ele não poderia fazê-lo. Então, qualquer uma dessas situações, isso estaria notado nos assentamentos do CAL. Em princípio, em princípio também do CREA. É claro que a gente sabe que há alguma fragilidade no transporte das informações do CREA para o CAL. Não há ausência de informações. Há alguma fragilidade que a gente vai ter que fazer um esforço para sanar. Mas o princípio da norma é esse. Se temos as informações, seja no CAL ou no CREA, e se nessas informações constar que ele estaria impedido de realizar a atividade, você quer um exemplo? Ele não tinha ainda o diploma. Ele ainda era um estudante. E é fácil, por quê? O diploma dele tem data. Se ele não estava ainda com o diploma, o curso concluído, ele não poderia fazer aquela atividade. Se ele estava com o registro suspenso, igualmente. Tem uma anotação de que ele foi condenado, de tal modo que gerou uma suspensão e assim por diante. Então, essas situações impediriam ele de realizar a atividade. Por isso, ele não poderia fazer o RIT extemporâneo. Certo. Obrigado, Clóvis. Colega Laércio, no artigo 18. Vamos retornar um pouquinho isso. Colega Laércio. Colega, a minha questão no artigo 18 e em várias outras, como eu coloquei lá na frente, com questões gerais da RGT, é justamente ali quando começa a fazer um processo administrativo. Tudo bem, acho que a gente entende isso muito bem. É assumir a apreciação do KUF. E o meu questionamento nesse destaque e em outros lá para frente, é que diz respeito à questão do recurso. Senão, eu perguntaria à comissão e tentaria encaminhar no sentido de que, de alguma forma, se explicitasse essa possibilidade do recurso dessas análises e tal. Nem que seja uma questão geral, talvez, lá em algumas exposições específicas, lá ao final dessa resolução, esse tipo de ritual de análise dos processos administrativos de RRT. Então, eu coloco a reflexão da comissão nesse sentido. Como eu falei mais cedo, Laércio, sobre esse assunto com você, o entendimento é de que, como se trata de uma matéria administrativa, e se refere a um ato que é da competência do KUF, a matéria, ela se encerra no KUF. O que não impede de, em grau de recurso, qualquer assunto pode vir ao KUBR e qualquer assunto pode ir à justiça comum. Agora, isso é diferente de um rito ordinário, que se aplica, por exemplo, à penalidade por exercício ilegal e irregular, objeto de fiscalização, sanção ética, porque estas todas têm um rito regular que só se encerra no âmbito do KUBR. No nosso entendimento, isso é uma matéria que não se submeta à mesma situação. Eu até pediria ajuda ao doutor Medeiros, se ele entenderia, doutor Medeiros, não sei se o senhor ouviu a nossa... Eu repito. Para fim de RRT, a comissão entendeu que, como se trata de uma atividade administrativa de competência do KUF, as decisões sobre o processo de registro de responsabilidade técnica são matérias que se esgotam no KUF. Daí a resolução não prevê a possibilidade de recursos... Não é que ela não preveja, ela não explicita que dar decisões do KUF, caso não satisfaça o interessado, ele possa recorrer ao KUBR. A resolução não explicita, porque entende que isso é uma matéria da competência do KUF e entende também que qualquer matéria decidida pelo KUF é passível de recurso ao KUBR. Diferentemente de uma sanção ética, por exemplo, que já prevê, ordinariamente, um rito do recurso, inclusive obriga o KUF, após a decisão, oficiar ao interessado para que ele, se desejar, recorra ao KUBR, nesse caso, nós entendemos que é diferente. Agora, com o questionamento do colega Laércio, eu fico na dúvida se a resolução fica obrigada a já prever, enfatizar, destacar essa possibilidade de recursos, eu temo, por um lado, que isso possa vir até estimular esse tipo de prática. Por isso que a gente achou por bem não deixar isso destacado como um artigo, um conjunto de artigos que encaminham o processo de um eventual recurso. Por isso que eu queria a sua opinião a respeito. Isso aqui é o artigo 28, não é? Isso, o presidente Aron está destacando que o próprio... É o artigo 28, inciso 8º, que diz que compete ao CAU Brasil julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CAUs. De fato, não há necessidade desta resolução tratar da matéria recursal, porque a matéria recursal deve ser tratada no regimento. O regimento de cada KUF deve estabelecer a competência do órgão local de examinar as matérias e, consequentemente, o regimento do CAU Brasil também prevê o julgamento dos recursos. Então, não há, de fato, necessidade de que cada resolução estipule a possibilidade de recurso no defesa, ou recurso no âmbito local e depois para o CAU Brasil. Obrigado, doutor Medeiros. Só para tentar concluir essa questão. Depois da leitura do artigo 28, que é o inciso 8º, eu retiro os meus destaques específicos com relação a essa questão de recurso, porque aqui está bem claro, né? Julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CAU. Então, acho que isso me contempla a minha dúvida aqui com relação ao meu recurso. Obrigado, Láez. Obrigado, doutor Medeiros. Não precisa colocar no canal. Não, não, não. Não, está distante. Não precisa, não. Não precisa, não. Então, vamos à frente. Colega Fernando, aliás, Geraldine, no artigo 24. Colega Geraldine, no artigo 24 e colega Fernando Costa, no inciso 2º do artigo 24. Sim, pois não, colega. Então, estou sem. Está com a mesa de som para o colega. Som. Alô? Pronto. Sete segundos. Veja se já chegou aí. Está ouvindo? Não, não, mas veja se o senhor já chegou. Parece que, no momento que liga, tem que esperar alguns segundos aí. Alô? Deu? Voltou? Voltou? Voltou. Vamos lá. Nesse item, como nós estamos tratando da efetivação de uma atividade técnica desenvolvida no exterior, e nós estamos atualmente em curso a discussão de um documento chamado Lineamento para o Acordo Marco, que prevê a livre circulação de profissionais nos países do Mercosul. E naquele documento, que está amparado pelos protocolos de Ouro Preto e Montevidéu, que prevê que os nossos arquitetos brasileiros possam exercer atividade fora, eles também deverão providenciar um registro no Conselho Profissional ou equivalente dos países do Mercosul. Então, não tenho bem uma proposta, mas eu consulto se não seria o caso de incluirmos aí um item, talvez um parágrafo, fazendo a relação de que, no caso da atuação do exercício profissional de um colega, de um profissional brasileiro, registrado no CAL, nos demais países do Mercosul, deverá também ser contemplada esse normativo em construção, ou que estará em vigor, provavelmente a partir de 2015? Honestamente, não nos ocorreu essa questão, Geraldine. Eu até pedi a sua ajuda, que você está mais inteirado nesse assunto, se você pudesse, até o final da apreciação, tentar formular uma proposta. Eu acho que poderia sim ser um parágrafo, sobretudo se for algo a criar uma excepcionalidade em relação à regra geral, poderia sim ter um parágrafo com esse teor. Aí eu pedi a sua ajuda para refletir um pouco sobre isso e até o final a gente... De fato, eu acredito que cria uma excepcionalidade, porque não exige, por exemplo, o item 2, da legalização por uma autoridade consular brasileira. Essa questão, por exemplo, fica dispensada. E como a probabilidade do exercício profissional no Uruguai, Paraguai, Argentina, eventualmente Venezuela também, que agora é incluída no Mercosul, isso cria uma excepcionalidade por uma legislação supranacional. Então, eu reitero, se o colega puder... Vou contribuir nisso. Poderia se inserir. O colega Fernando Costa é o mesmo? É um pouquinho diferente, mas, continuando o que o Geraldino observou, também se aplicaria ao inciso 3º, porque, no âmbito do Mercosul, as línguas oficiais são português e espanhol, então estaria dispensado da tradução. Por isso que é importante a observação de Geraldino. Mas o meu destaque seria, no inciso 2º, de ser legalizada pela autoridade consular brasileira no país de origem. Porque aí pode ser que, acho que aqui no Brasil, vou lá e regularizo na consular brasileira aqui, de alguma forma, não sei como. Mas nos outros documentos sempre fala, legalizada pela autoridade consular brasileira no país de origem. Só acrescentar. No país de origem. Perfeitamente. Quem? Depois de brasileira, no país de origem. Para ficar mais claro, não é? Para clarear um pouco mais. Nem precisa dar vírgula. Ok, então. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a comissão, para o coordenador. Há dias, eu, participando de uma reunião da comissão de ensino, estavam me informando o custo da tradução juramentária. Que, em certos casos, chega a 15, 20 mil reais. Porque eles cobram por lauda. Se tiver um carimbo só, a tradução do carimbo é cobrada uma lauda inteira. E por aí vai. Dias depois, eu fui dar uma aula lá na Federal do Rio de Janeiro e, conversando com a coordenadora do curso lá, da UFRJ, ela me informou que a Federal do Rio de Janeiro não exige que seja tradução juramentada, justamente por conta dos altos custos, essa coisa toda. Eu não me recordo bem, mas, se não me engano, se o próprio arquiteto tem condição de traduzir, ele traduz e assina a responsabilidade, diante da lei e do conselho, para evitar. Segundo ela me informou, a Federal do Rio de Janeiro não exige, não sei se as demais exigem, se há uma obrigação legal, essa coisa toda. Porque, realmente, é um gasto pesado. E fica, às vezes, para o jovem arquiteto e tudo, fica um pouco pesado. Claro, se quer se colocar isso como um óbvio a mais, que eu iria falar. Mas eu não acredito, obviamente, que seja esse o objetivo. O objetivo é a segurança sobre os termos traduzidos. Mas há alguma obrigação? Haveria uma possibilidade de não exigir? Haroldo, inicialmente, é importante destacar que o custo de uma tradução para fim de revalidação do diploma é infinitamente mais alto, é verdade. Eu, como vocês já sabem, eu também compus comissão de revalidação do diploma, tenho uma certa familiaridade com o assunto, porque se trata de um processo muito volumoso. São centenas de páginas, às vezes, beira o milhar de páginas. Quer dizer, claro que isso aí remete a valores muito mais altos. No caso dos documentos que são citados aí, são algumas poucas páginas. Então, geraria uma diferença muito grande de valor global. Agora, o que me consta, eu não saberia, não lembraria de cor, assim, qual é o artigo, mas eu me lembro muito nitidamente que isso é uma exigência da lei da LDB, que determina as condições para revalidação do diploma. Isso é coisa do Código Civil e tem uma lei específica que diz que, nas repartições nacionais, todos os documentos têm que tramitar no vernáculo, quando não por tradução juramentada. Então, é... Não é obrigatório ser juramentada. Por tradução juramentada. Isso, em parte, vem do corporativismo, dos tradutores juramentados, mas que a lei específica sobre a tramitação no vernáculo. A minha instituição, a UFRN, dispensa, mas eu, como presidente da comissão, já me neguei a examinar um currículo em inglês, porque eu não domino ao ponto de... Chegar em russo também vai ser um pouquinho complicado. Mas, no caso, eu concordo com o Chico, são poucas páginas, aí não seria um custo elevado. No caso da revalidação do diploma, é, sim, um custo muito significativo. Na Paraíba também a gente exige. No caso que eu citei, é claro, foi uma conversa muito de passagem, eu não sou técnico da área, não tenho envolvimento com isso. Mas ela disse que não, que examina em português, examina em português, mas não exige que seja tradução juramentada. Deve ter algum outro meio, eu realmente não me aprofundei, posso até... Não está... Você está enganado. Bom, vamos adiante, então. Geraldine fica de sugerir o artigo, com exceção. O artigo, não, perdão, o parágrafo para exceção. Artigo 25, a colega Cláudia Pires. Esse outro artigo aqui também, referente às taxas de expedientes. O que eu gostaria de saber do conselheiro Francisco, tem um prognóstico de custo disso? Por exemplo, aqui a gente fala que são duas vezes a taxa de expediente, na nacional, é uma vez a taxa de expediente. Houve uma projeção, um estudo financeiro sobre essa questão, isso paga os custos do serviço e etc. Porque tem quase o dobro que você paga para ações de RRTs registradas no exterior, e aqui, aqui é duas vezes mais. E esse é o esclarecimento que eu gostaria de ter, porque a gente ficou até de fazer essa discussão na Comissão de Finanças, mas ela não foi feita. Bom que você ajuda a esse relator a explicar e justificar esses valores. De fato, o coordenador Simão, eu peço até que você fique de frente. Porque desde 2012 nós vimos tentando, eu sei que a Comissão de Planejamento de Finanças tem feito um esforço muito grande para dar conta das demandas, que são inúmeras, mas na impossibilidade de concluir a tal resolução que disciplina todas as taxas, acaba que as comissões de mérito se veem na contingência de buscar um esforço para definir minimamente, com um grau de razoabilidade mínimo, das taxas. É, Cláudia, de fato, aí fizemos mesmo, na medida de um esforço, de considerar o que é cobrado do outro conselho, e mantendo o que estava já reglamentado na resolução anterior, porque tanto a resolução de RRT extemporâneo, como a de atividade no exterior, naquela época fizemos, então, um esforço de definição desses custos. Vocês lembram que a pedido do Simão, ou do Anderson, ou de ambos, fizemos uma reunião com todos os coordenadores para tentar definir minimamente o valor de taxa, vocês lembram disso. Então, naquela ocasião, fixamos essas taxas com base naquelas conversas que tivemos. E agora nós simplesmente pegamos o que já estava definido na resolução anterior e mantivemos. Então, o que nós poderíamos apresentar nesse momento, até que a CPFI consiga finalizar essa resolução, é manter como está isso daí. Então, peço a compreensão dos colégios. O que eu quero dizer, sim, seja para poder ponderar uma questão em relação às multas da resolução extemporânea, e nesses casos aqui. Eu não sei se é o papel do conselho nesse momento, no caso, principalmente, não do que foi feito em vigência do CAL. Aí a lei estava aprovada, cabe ao profissional cumprir. Mas, nesse incentivo, a produção de acervo. Ou seja, o profissional quer ter um acervo daquilo que ele fez anterior à vigência da lei. Até esqueci agora que de 2012. 2012. Então, por exemplo, ele antes, pela própria característica do conselho, do conféia e tudo, ele não se sentia contemplado nessa questão de formação de acervo. Aí, nesse atual momento, ele se sente contemplado e eu acho que o CAL valoriza. E ter o acervo profissional no CAL, BR, com a emissão de RRTs extemporâneas, é bom para ele porque cria a memória profissional dele. Quando a gente coloca a multa do RRT em 300%, mais as taxas de expedientes, mais o próprio RRT, nós estamos sinalizando para o profissional de que esse acervo não é importante. Porque ele tem que gastar, tem que despender muito para poder fazer o acervo. Talvez não seja importante para ele fazer isso. Talvez se ele juntar todos os valores de multas devidas nesse período, ele faça um livro, por exemplo, publica e ainda tem uma difusão maior do acervo técnico dele, independente de fazer um RRT extemporâneo ou não. Então, é uma ponderação também que eu acho que falta, inclusive porque a gente nunca fez essa reunião sobre a questão das taxas e dos impactos disso dentro da receita do CAL, BR. Eu agradeço. É uma contribuição muito relevante, Cláudia, e realmente nos interessa intensificar o diálogo para buscar ajustar essas taxas a valores realmente bem mais realistas. No caso específico do extemporâneo, a multa de 300% é definida na lei. A lei estabelece que aquele arquiteto que não registrou no tempo devido à sua atividade, incorre em multa de 300%. Então, nesse caso em particular, a gente fica na obrigação de fazer aquilo que a lei determina, daí o valor 300%. E mais taxa de expediente, algumas outras coisas que a gente podia, nesse caso, reconstruir. A taxa de expediente, a gente explica aí, que se for deferido, Cláudia, se for deferido o RRT, a taxa do RRT quita a taxa de expediente, você entendeu? Então, na verdade, a taxa de expediente só existe, só pagará efetivamente a taxa de expediente, se ele solicitar o registro e o registro não for deferido. Porque se for deferido, ele vai pagar somente a taxa do RRT, que é obrigado, convertida que foi no que era antes a taxa de expediente, e a multa, que é exatamente o que ele pagará se uma fiscalização o obrigar a fazer uma regularização. Então, no caso, não haverá taxa de expediente de fato. E, conselheira, eu me esqueci de fazer a observação do artigo 25, sobre o destaque, é porque, no caso do RRT extemporâneo, no exterior, eu acho complicado efetuar uma diligência, baseada em quê? A gente tem algum acordo de cooperação internacional que permitisse fazer isso? Nós vamos mandar um fiscal do Estado lá para buscar documentos? Sei lá, eu acho que isso meio, talvez retirar essa parte da diligência, no sentido que a gente entende que a diligência é aqui. A diligência pode ser simplesmente chamar o arquiteto para ter uma dúvida com ele. A forma de diligenciar é qualquer ação que complemente informações que, na avaliação do órgão examinador, ajudariam a formar o juízo. Nem sempre essas ações resultam na introdução de um documento novo. Pode não ser um documento. Pode ser uma dúvida suscitada que ele tira de uma maneira direta. Por isso que é uma diligência. O artigo 26, parágrafo 2º, o colega Cláudia também. É o mesmo, não é? É o mesmo, não é? Eu estou falando da... Não, é 26, parágrafo 2º, ali. A taxa de expediente a que se refere ao inciso 2º deverá ser recolhido. É a mesma coisa, não é? É, a gente acabou de falar sobre isso, presidente. Eu já estou me referindo à próxima, que é o artigo 30. Está bom, mas está atendido, então. Está atendido, está atendido. Você tinha um destaque no 25 e no 26. Isso, está atendido. Então, vamos adiante. No artigo 27, os colegas Fernando Costa e Napoleão. Desde a aprovação da primeira resolução sobre RRT, eu me impulsionei dessa forma e gostaria de novo de externar minha insatisfação quanto à questão de existir a baixa de RRT. Para mim, é uma coisa sem sentido. Eu não entendo isso, eu não entendo a necessidade disso, desde a época do Confedro, que estávamos no CREA. Por que é que eu tenho que registrar uma atividade e depois dizer, ó, a atividade acabou? Qual o sentido da baixa? Quanto à interrupção do serviço, algum problema que possa surgir durante a obra, de retirada de responsabilidade técnica, isso pode ser um outro mecanismo. Agora, toda e qualquer RRT, seja de um laudo, seja de uma vistoria, seja de um projeto de arquitetura, seja até de uma obra, não vejo necessidade de se dar baixa. O importante é o registro. A baixa, a lei não fala em baixa. Mas é uma coisa que veio do outro sistema, foi incorporada em outra resolução, eu me posicionei contrário, mas o plenário entendeu que deveria existir, e eu gostaria também de deixar registrado mais uma vez que eu sou contrário à existência da baixa como um instrumento dentro dessas nossas resoluções. Obrigado, Fernando. Colega Napoleão. O Fernando, ele... O Fernando expressou aqui a insatisfação dele com a baixa. Eu queria colocar como proposta a retirada desse instrumento, dessa resolução. porque, na verdade, exatamente é um processo que, do ponto de vista da racionalidade, não faz muito sentido. Não faz muito sentido, a não ser complicar a vida das pessoas com um processo meramente burocrático. É uma tradição que veio do sistema pretérito, porque isso lá, alguém entender um dia que deveria ser assim. É muito relacionado, essa questão da baixa, a acompanhamento e serviços em relação à construção, obras de construção. Porém, mesmo assim, se torna desnecessário esse instrumento, porque qualquer interrupção nos serviços de acompanhamento de uma obra, isso pode ser informado pelo profissional, ao Conselho, sem problemas, através dos outros mecanismos que temos aí, em relação à gerência do RRT. Por outro lado, a certidão de acervo técnico do profissional fica condicionada a esta baixa, porque já condiciona isso aí ao encaminhamento da solicitação. Olha, o acervo está no Conselho. O acervo dos RRT, desse profissional, ele está lá no Conselho. Ele já está lá. Então, esse ritual da baixa, até esse termo é aplicado dessa maneira, que baixa, por exemplo, baixa em população, significa eliminação de alguns. Houve uma baixa no exército. E esse termo é utilizado dessa maneira, talvez porque seja de uma tradição que a gente não sabe nem de onde é que veio. É como a palavra tombamento. Tombamento é um... Complicado da maneira que é feita para patrimônio, foi um neologismo semântico criado pelo Mário de Andrade, porque se referia à Torre do Tomo em Portugal. Em Portugal, ninguém faz isso. É até espanto quando se fala tombamento. Tombamento, o que aparentemente, pelo menos a etimologia da palavra, é derrubada, desmoronamento. Pode procurar em qualquer dicionário da língua portuguesa. Então, são coisas assim que se repetem e a gente não sabe de onde veio exatamente. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe para onde é que a gente vai. E nós pretendemos, exatamente, fugir da burocracia. Eu, particularmente, para falar a verdade, nunca dei baixa, quando estava no sistema CREA, de um ART na minha vida. Nunca precisei disso. Entrei até em licitações, em que se solicitavam, inclusive, as ARTs, e não as ARTs baixadas. Então, sinceramente, eu acho que seria conveniente para a comunidade profissional que a gente retirasse esse instrumento da nossa resolução. A minha proposta é essa, retirada. Colega Cláudia. Eu fiz algumas ponderações dentro. A questão dessa baixa e a resolução que nós trabalhamos de direito autoral. Ou seja, quando a atividade técnica se xingue, na verdade, existe um compromisso do profissional com aquela segunda resolução de direito autoral. Não se xingue, na verdade, o vínculo existente entre o profissional e aquela obra. Eu, quando falo dessa questão, dessa baixa, eu fico sempre em dúvida em relação a isso. Eu gostaria que a comissão esclarecesse. Vamos ouvir também o colega Tibiri Sá, que está inscrito. Depois devolvemos ao relator para pegar as quatro opiniões, para responder as quatro informações. Eu queria falar em apoio ao Fernando e ao Napoleão, porque realmente isso é uma obrigação que eu não consigo compreender exatamente de onde veio e por quê. E gera um volume de trabalho significativo para o caldo. Nós temos uma média de 10 mil baixas de RRTs, que exige tempo, exige atenção, etc. Me parece que a baixa deveria ser entendida, talvez, como um direito que o profissional tem de declarar a sua não responsabilidade com o projeto que está sendo usado, etc. Mas não uma obrigação de baixa. Seria um direito dele dar baixa e não uma obrigação. Então, é isso que eu queria comentar. Em todo o respeito aos colegas que, muitas vezes, se incomodam até com a possibilidade de que determinados dispositivos nossos tenham sido objeto de uso do Conselho de Engenharia e Agronomia, até porque as coisas são assim mesmas. Elas surgem, são aperfeiçoadas, às vezes nem tanto, e são substituídas ou não. Mas o fato, e é meu papel aqui tentar ajudar a compreender a necessidade desse instrumento, o fato é que a baixa, na minha opinião, é de importância capital. Para o arquiteto. Para o arquiteto. A baixa esclarece que a atividade, primeiro, foi realizada, porque o registro declara que a atividade tende a ser realizada. Ele registra uma atividade para realizá-la. O critério é esse. Registra um RIT de uma atividade para realizar essa atividade. O registro não certifica que a atividade foi efetivamente realizada, e muito menos que foi integralmente realizada. A baixa vai esclarecer que aquela atividade registrada foi, sim, realizada e foi concluída. Essa informação, ela se torna ainda muito mais importante, porque, em função da data em que foi feita, em que terá sido feita a baixa, fica caracterizado que a responsabilidade pelo desenvolvimento da atividade sai da alçada do arquiteto. O arquiteto concluiu de tal modo que, se outra pessoa, seja o cliente ou outro profissional, interferir naquele empreendimento, isso já não é mais da responsabilidade do arquiteto. Quem de nós não sabe de casos inúmeros em que alterações sobre um projeto realizado, sobre a execução de uma obra realizada, provocaram acidentes, e, uma vez baixado o RRT, fica caracterizado que o arquiteto concluiu e entregou a sua responsabilidade. Se o RRT não tivesse sido baixado, o CAO não tem como saber se o arquiteto concluiu e se desvencilhou desse compromisso. É a baixa que informa isso. Então, ainda que, e aí tentando esclarecer a pergunta da Cláudia, qual é a diferença entre encerrar-se a participação na realização da atividade e a responsabilidade civil, criminal, sobre a atividade, é fácil compreender. Por quê? Eventuais vícios oriundos da atividade realizada não cessam. Esses são efetivos. Se você realizou uma obra e, depois de algum tempo, aquela obra apresentou rachaduras, desmoronamento, isso é responsabilidade, porque é decorrente da ação que o arquiteto teve no tempo da execução dessa atividade. Isso é diferente de uma intervenção não prevista, não autorizada pelo arquiteto e realizada por um terceiro. Nesse sentido, a baixa é fundamental para isso. Então, eu peço para que os colegas responderem em relação a isso, que não se trata puramente de um material de natureza burocrática. O que nós estamos procurando fazer para simplificar para o arquiteto, primeiro, Tibiriçá, como consta da resolução, a baixa deixa de ser objeto de análise. Então, o carro se desobriga de fazer uma verificação para cada baixa. Isso só acontecerá nos casos especiais. Por exemplo, um RT extemporâneo, por exemplo, um RT de atividade no exterior, que precisa verificar o grau de capacidade de comprovar na documentação que foi apresentada. mas 98%, 99% dos RT não precisarão ter suas baixas como objeto de análise. Então, do ponto de vista operacional, por causa, isso se resolve. Para o arquiteto, que registrou a atividade, também, porque ele faz isso diretamente no SICAL, ele faz isso em questão de pouquíssimos minutos. É só entrar no sistema e comunicar que a atividade que ele fez foi concluída e aí ela é encaminhada para a cidade do Acero Técnico. Então, eu tento tranquilizar os colegas que não se trata de burocratização, não se trata de um trabalho adicional para os arquitetos, não se trata de um volume inaceitável de trabalho para o CAL, mas se trata de um benefício, de um elemento de segurança para o próprio arquiteto. Eu gostaria de fazer uma ponderação. Permite, Chico? Vamos lá. O colega Napoleão está inscrito, na sequência, a colega Cláudia. E o Tibirissá. Sinceramente, colega Francisco, essa argumentação que você faz em relação em defesa do instrumento não me pareceu, assim, muito sólida, muito consistente para a manutenção do mesmo. Por quê? Porque existem outros mecanismos nessa mesma resolução que estabelecem essa garantia do arquiteto considerar-se prejudicado na sua autoria ou algo parecido e recorrer, digamos assim, à informação em relação a um registro de responsabilidade técnica. Mas, na medida que esse arquiteto fez esse registro, recolheu a taxa de registro, cumpriu as obrigações para com esse conselho, quer dizer, uma obrigação a mais, quer dizer, ah, eu terminei o projeto, eu fiz um RT de projeto, elaborei o projeto de uma habitação, coisa do gênero, passado dois meses eu terminei. Aí eu tenho que me lembrar disso, eu tenho que voltar no SICAL para dizer que eu terminei o projeto, quer dizer, o conselho, o conselho logicamente considera sempre de boa fé, não é, a ação dos seus registrados. Então, se esse arquiteto fez a RT, no caso que eu citei como exemplo, fez a sua RT, pagou a taxa da RT, cumpriu a sua obrigação, registrou o seu serviço, nós temos, e colocou na RT, inclusive, o prazo, porque no nosso formulário se estabelece um prazo de execução do serviço. Se isso tudo foi estabelecido, porque depois ele tem que reafirmar isso e ter uma certidão de um cliente para anexar, para poder comprovar que fez, quer dizer, então a falta aí, quer dizer, é necessário provar a ação depois que ele se comprometeu a fazer e fez o registro? Então, isso realmente é um processo de burocratização. Para mim, não há dúvida. Isso é uma tradição, uma tradição que nós estamos herdando, será que temos que continuar com isso? Eu acabei de afirmar aqui, e digo mais, aqui nesse plenário tem outros colegas também que jamais deram baixa em RIT. eu me acuso aqui, e também acho que outros também podem assumir essa mesma atitude. E, com certeza, isso não trouxe nenhum prejuízo aos meus contratantes, nem à sociedade, nem a ninguém. A mim também deu prejuízo nenhum. pediu uma parte, não, não, foi? Não, 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 escreveu, escreveu, tem vários inscritos aqui, vamos lá. Então, concluindo, concluindo, eu acho que, realmente, eu acho que é necessário prezar pela segurança da informação, é necessário prezar pela condução dos trabalhos de toda a categoria, mas esse instrumento é desnecessário para que isso aconteça. Seria bem conveniente que a gente retirasse essa questão, esse instrumento da baixa do processo de resistência de responsabilidades técnicas. Só isso. Bom, vamos lá. Tem, em várias resoluções, tem alguns trechos, pontos das resoluções que nos remetem a uma reavaliação, uma avaliação geral, e esse é um desses casos. E qualquer decisão vai ser muito importante. Então, eu peço o apoio dos colegas todos para ouvirmos as argumentações, porque, se for necessário ir à votação ou as propostas, para estarmos todos bem informados. Temos inscritos vários colegas, a colega Cláudia, Tibirissá, Anderson Nonato, Cássia e Heitor, por enquanto. Então, eu peço a atenção de todos, porque trata-se de uma decisão dessas de cabeça mesmo. Colega Cláudia. Conselheiro Chico, uma delas em relação à questão da baixa como sendo o instrumento para poder retirar do profissional a responsabilidade sobre vícios construtivos posteriores, por exemplo, nesse caso, que é, a baixa, estando em aberto, o que você fala é que ele vai continuar tendo a responsabilidade técnica, age infinito, e aí, no caso, ele pode ser, em um determinado momento, responsabilizado por algum vício de construção. não, é nesse sentido que eu estou falando, falando o que, hoje, por exemplo, o que motiva as autovistorias, por exemplo, aquela lei de autovistorias, é muito no sentido de resguardar isso, por exemplo, no caso do vício de construtivo, e até delimitar qual é a responsabilidade do profissional naquela matéria. Eu acho que tem duas coisas importantes, porque o artigo 30, por exemplo, aqui, nesse capítulo, fala da questão da não é admitida baixa parcial, nesse caso. Eu até tenho um questionamento sobre isso, porque, se for para resguardar atividade técnica, eu conheço uma obra que demorou 30 anos para ficar pronta, e durante um tempo ela ficou paralisada, e o profissional, depois que essa obra se iniciou de novo, voltou a ser o RT da obra. Nesse meio tempo, ele poderia ter pedido uma baixa parcial, e se esse prédio, por exemplo, acontecesse alguma coisa com esse prédio, é fruto da ação do contratante, não dele. Ele estaria descoberto, é uma questão. A outra questão é o seguinte, ele mesmo baixando parcial, integral, etc., ele mantém a autoria da obra. Então, acho que, na verdade, falta nesse capítulo também, se formos defender a manutenção da baixa, é um remetimento dessa matéria à Resolução 67, que trata da questão da autoria também, do direito autoral. Porque, além dele ter direito e responsabilidade técnica, ele é o autor. Então, na verdade, eu acho que, nesse caso, a gente deveria manter também isso. Obrigado, Cláudia. O colega Tibiri Sá, na sequência, o colega Anderson. Vou ressaltar o trabalho e a dedicação do colega Francisco. Então, o que eu vou dizer e comentar não é nenhuma crítica ao trabalho cuidadoso com o que foi feito. Mas eu vejo, assim, a RRT como uma possibilidade de ser uma ferramenta de apoio à ação do arquiteto. Então, nesse sentido que eu coloco que deveria ser a baixa, deveria ser um direito do arquiteto. Por exemplo, se, no correr da obra, ele identificasse desvios significativos do seu projeto, ele teria o direito de dar baixa na sua responsabilidade, eventualmente, até impedindo o uso do seu projeto de forma deturpada. Outro momento, por exemplo, no momento da Habits, que foi uma discussão que eu já escutei neste plenário, o que deveria haver, se não me engano, foi o colega Arondo que comentou isso, deveria haver anuência do colega atestando que a obra foi concluída de acordo com o que foi projetado. Então, se no momento do Habits o colega tivesse a oportunidade de dar baixa ou não na sua RRT, ou seja, ele vistoriava a obra e daria baixa se o projeto tivesse sido desviado, ou seja, daqui para frente ele não tem mais responsabilidade do projeto, que foi feito de forma diversa do que foi projetado, ou ele não dá baixa, ele continua aceitando aquilo como uma obra sua, um projeto seu que foi edificado com a qualidade que ele pretendia. Então, desse modo, eu acredito que a gente vai conseguir transformar os nossos registros de responsabilidade técnica em instrumentos realmente de apoio à ação profissional dos nossos registrados. Essa que era a minha preocupação. Obrigado, Tibirissá. Como eu fui citado, eu vou querer fazer um breve comentário a favor da argumentação do colega Tibirissá no ponto específico, depois dos inscritos, naturalmente. colega Anderson na sequência e o colega Nonato. Tem algum caso que estabelece que a resolução estabelece a baixa automática? Ela é, digamos assim, semi-automática, porque, diferentemente do que Napoleão entendeu, ele se equivocou, para proceder abaixo, Napoleão, não precisa de nenhuma declaração do cliente, nem precisa anexar nenhum documento probatório, apenas o arquiteto entra no SICAL e declara ali através de um clique que a atividade foi realizada. É somente isso, não precisa de nada disso. É porque é semi-automática. Eu queria, porque eu pergunto isso porque, do ponto de vista da burocratização, que eu acho que é uma preocupação que, de fato, a gente precisa avaliar e tudo, decorrido o dia posterior da data de fim estabelecida pelo colega arquiteto quando faz o RRT, uma possibilidade era da baixa automática. Falou que o serviço ia terminar em 2 de novembro de 2015, dia 3 de novembro de 2015, o RRT dele estava abaixado, é um sistema eletrônico, acho que seria fácil fazer. A outra situação que eu não consegui compreender bem, os serviços executados até aquela data de fim, pelo que o colega Chico está colocando, é esse, está de ad eterno sobre responsabilidade do profissional. Mas, a partir da baixa, as outras atividades que viessem sobre a obra não estariam responsáveis, o profissional não estariam responsáveis por ela. Mas, se ele não desse baixa, por que ele estaria responsável por ela? Mesmo que ele não tenha dado baixa, se o objeto da contratação foi explicitado a respeito disso. Ainda que, para fazer como direito, como o colega Tibirissa falou, deveria, então, fazer uma vistoria para dizer, olha, eu fiz até aqui, está bom, mas, e quem é que vai testar? É a palavra do profissional que vai testar que ele fez até aqui. depois, o executante da obra, o proprietário da obra, disse, não, você não fez até aqui, deu problema lá na frente. Não, você não fez até aqui, não, você fez mais. Não, eu dei baixa na RT e fiz até aqui, mas, entende? Até para fazer esse procedimento, Tibirissa, teria que ter um contraditório nessa situação. Isso, essa confusão na minha cabeça, é que me faz avaliar a real necessidade da baixa não sendo ela efetivamente automática. É, provavelmente, que se fosse automático e o serviço continuasse a partir da data de fim do projeto ou da obra, ele teria que executar uma outra RT estendendo o prazo da obra, porque ali ele estaria responsável durante aquele período de execução da obra. Uma outra possibilidade, para não gerar muito, em considerando isso tudo, mas, para não gerar muito burocratização a respeito disso, é o fim da data, o sistema disparar e-mail para o cara, né? Ó, sua data de fim acabou, sua data de fim acabou, dá baixa no seu RT, estabelece um prazo e fica lá, mandando todo dia um e-mail para o cara para ele entrar e fazer se ele for avisado. Quer dizer, uma outra possibilidade, mas, obviamente, se nós chegarmos à conclusão, precisa da baixa. Eu não tenho essa conclusão pronta, não. Obrigado, Anderson. Colega Nonato, em seguida, colega Cássio. Vamos lá. Eu acredito que, quando a gente, a gente tem uma certa rejeição em tudo que vem do Conselho Pretérito, só que, colegas, nem tudo que vem do Conselho Pretérito é ruim. tem muita coisa lá que... Exatamente. Então, eu acho, com a senhora temerância, a gente dizer que é essa algeriza do Pretérito. Então, tem isso. A outra coisa, vamos dizer que algum trabalho, uma obra, um serviço, se comece, eu tenho um prazo para terminar, em 2 de 9 de 2015, como o colega falou. Só que, nesse meio tempo, existe uma infinidade de variáveis, de condicionantes que podem interferir nesse prazo final. Como, por exemplo, você trabalhar em uma empresa e, por acaso, já demitido, ou pedir demissão, uma série de outros fatores, sem contar uma discordância com o seu contratante. Com o seu contratante. É um caso de obra, você vai deixar isso como a deriva. Então, é um caso delicado e eu sou a favor, sim, de usar a baixa. Sem contar que quem já fez baixa sabe dar facilidade e se dá baixa. Obrigado. Obrigado, Nanato. Colega Cássia, depois o colega Heitor. Boa tarde. esse assunto me interessa muito. Primeiro, porque eu também tenho várias dúvidas e desde o antigo conselho. A gente que vive na prática isso, porque, além de eu ser professora, eu sou professora por acaso, de certa forma, mas eu sempre atuei como escritório. aí eu queria até perguntar para o Chico que eu me lembre antes, não sei se mudou no final ou no CREA, projeto não existia baixa. Elaboração de projeto não existia baixa. Existia baixa para execução, porque eu lembro. Mas também não é por isso que eu seja contrária à questão da baixa. porque, como o colega falou, é extremamente rápido e você não precisa pedir nada para o cliente. Mas, assim, eu gostaria de discutir mais sobre isso, sabe, Chico, na questão de elaboração. O colega Arnaldo até me falou uma coisa aqui que, de certa forma, meio que me convenceu. Ele falou assim, Cássia, olha, por exemplo, você não vai dar baixa no projeto, você faz um projeto, você não deu baixa no seu, que você entregou, terminou. Aí, vai, porque você entrega isso para o proprietário e ele sempre entende até como um projeto como o dele. Eu tenho eternas brigas com meus clientes, porque eu falo que o projeto não é seu, é meu. E eles acham que o que pagou é deles. Então, daí, o que acontece? É mudado, o seu projeto é mudado. Tudo bem, nós temos outros caminhos que podemos entrar se a gente descobrir que esse projeto foi mudado. Temos outros caminhos, até pela justiça. Mas a baixa, de certa forma, de projeto, me dá a garantia, como o colega aqui colocou, de que, se for mudado posteriormente aquela data, eu não tenho nada a ver com aquilo. E posso, ainda assim, entrar na justiça contra aquele cliente, até porque, no nosso código de ética, isso está presente, que eu não posso alterar o projeto de um colega, isso é antiético, sem a comunicação dele. Então, eu acho assim, a discussão, às vezes, ela caminha e a gente fica, de repente, chovendo no molhado. Até entendo essa questão de burocracia e, vou ser bem sincera, não gosto. Muitas eu entendo como burocracia. Agora, a eficiência da baixa, viu, Napoleão, é tão rápida que, no meu escritório, a minha secretária faz para mim. Entendeu? de tão rápida assim. Não, tipo, se eu não tenho tempo, é uma coisa, já é trivial. Agora, eu vou usar meu segundo tempo, porque eu tenho uma dúvida em relação a um outro tipo de trabalho. Chico, até gostaria, Francisco, que você me ajudasse. Aí, no trabalho mais, quanto à questão de prazo na RRT, prazo de execução de serviço. Dependendo do serviço, que eu não tenho digamos que domínio total sobre ele, porque se é um projeto, eu faço lá meu cronograma, e se eu atrasar, eu estou correndo o risco de atrasar, eu sei que vai dar problema, mas eu tenho como prever esse tempo. Mas eu vou dar um exemplo num caso que eu estou fazendo, que é o WAVE, Estudo de Impacto de Vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança é muito difícil para eu dimensionar um prazo, porque não depende só de mim. Porque a lei de qualquer prefeitura, porque vai acompanhar o Estatuto da Cidade, tem um trâmite que é de audiência, tem um trâmite de documentação que foge o meu controle. Então, para você ter uma ideia, eu até estava falando com o Arnaldo, que horas que eu registro um estudo de impacto, um WAVE? Na hora que eu começo a fazer ou quando eu finalizo? Eu, particularmente, eu faço a ARRT ao final do meu estudo, que eu estou com tudo pronto e que eu vou dar entrada na prefeitura. Agora, eu não sei quando isso vai acabar. Eu estou com um lá que não houve impacto, por força da lei teve que ser feito, tem dois anos e eu não consegui receber a última parcela e, na minha ARRT, com certeza, já passou esse prazo, tanto que, como é uma empresa grande, a própria parte administrativa me mandou um e-mail dizendo que eu tenho que justificar porque eu não terminei até agora, senão eu não vou receber. E eu não terminei até agora, não por minha culpa, e sim da prefeitura. Estou com outro lá que eu estou com tudo pronto e eu não consigo iniciar o licenciamento ambiental por conta de uma certidão de disponibilidade de água de esgoto. E daí, eu estou, desde abril, com o trabalho parado, esperando essa certidão da concessionária. Entendeu? Então, essa questão também de mensuração de tempo para determinados tipos de serviço, confesso a você que é muito demorado. Porque eu também não gostaria de dizer e também não seria bom para o meu cliente se eu colocasse que eu demoraria cinco anos um e-mail. Sendo o quê? Se eu pegar tudo corretamente na lei, dá seis meses. Entendeu? Então, mas quanto a baixa na questão de rapidez, nada contra. Obrigado. Bom, eu tinha me inscrito aqui também, temos inscrito ainda o colega Heitor, Paulo Armindo, Gislaine e Saad. Vocês se incomodam se eu fizer um comentário aqui? Então, vamos lá. O Tibirissá lembrou, ele tem boa memória aqui, em 2012, num diálogo com o Saad no plenário, estávamos discutindo essa questão de RRT e tudo, e eu citei isso, que eu não via muito sentido em baixa, e conheço, como o Napoleão falou, inúmeros arquitetos que jamais deram baixa nos seus projetos, inúmeros, inúmeros, inúmeros mesmo. E nós tínhamos dialogado, sabe, não sei se você se recorda, que eu comentei, eu comentava assim, se o RRT abre um serviço e dele decorre, quer dizer, você diz, eu sou responsável técnico por esse projeto. Então, essa declaração, o RRT, serve para dar, para você aprovar um projeto, tirar um alvará, e vai prosseguindo aquilo até o Habits. Então, se o RRT abre o processo, ele deveria encerrar o processo também, dizendo-se que o projeto foi realizado conforme os seus desenhos, as suas especificações, etc., etc., aí teria uma validade, essa baixa, você dá baixa e declara lá, o projeto foi executado de acordo com o meu projeto, a obra foi realizada de acordo com o meu projeto, a obra foi realizada de acordo com as minhas especificações, ou o oposto. Bom, essa foi a discussão que o colega Tibiriçá citou, e eu coloco aqui de novo, quer dizer, independente do RRT fazer o registro que há, não, foi o serviço de projeto que terminou, foi o serviço do projeto que terminou, essa foi, em algumas discussões que nós tivemos, e não a obra, então, não, tem que fazer quando terminou o projeto. Aí, eu queria introduzir um dado novo aqui nessa discussão, eu sei que é um dado mais filosófico, mas que, dada, vamos dizer, o rumo que a discussão tomou, vamos dizer, de buscarmos a origem, a necessidade real, se isso vai adiante ou não vai, eu quero aqui citar colegas que, inclusive, tiveram nesse plenário aqui e defenderam a tese de que o projeto, enquanto a obra não termina, ele está em aberto, que o arquiteto deve acompanhar o projeto até a sua conclusão, a obra até a sua conclusão para, eventualmente, fazer ajustes e tudo, e, ao final da obra, aí, sim, tem um projeto lá, vamos dizer, de fato concluído, de fato concluído. Eu cito o Lelé, ele esteve aqui nesse local e foi uma das defesas que ele fez. E, junto ao Lelé, nós temos pessoas como Lúcio Costa, como Severiano Porto, como Joaquim Guedes, Oscar Niemeyer, que reafirmam nas suas definições de projeto, que projeto é obra realizada, que os desenhos são um meio para chegarmos à obra realizada. Então, você vê uma defesa, uma definição que coloca no mesmo banco e a favor da mesma distância. O doutor Lúcio Guedes, o Oscar Guedes, nós sabemos da oposição que sempre o Guedes fez, saudosa memória, esses outros dois de não menor saudades para nós, é algo a se refletir no momento em que nós estamos reafirmando ou discutindo a, vamos dizer, a aplicação, a melhor aplicação de uma ideia para a qual nós, no antigo Conselho, contribuímos, de alguma maneira. Foram colegas nossos que contribuíram para isso também. Então, eu acho que vale a pena introduzir esse dado na discussão, esses dois dados. o primeiro, dar uma utilidade ao RRT que beneficie o projeto, que qualifique o projeto, que enfatize a importância do projeto e a responsabilidade de quem o fez, declarando ao final se o projeto foi respeitado. Se não foi, alguém teria que se responsabilizar pelas modificações que fez. Alguém tem que se responsabilizar ao final, então, e declarar para que a obra tenha bíte. aí até teria um objetivo abaixo, um objetivo em favor da qualidade da profissão. Ou, então, refletirmos sobre isso, se de fato vale a pena encerrar o projeto e dizer não tenho mais nada a ver com isso e daqui para frente o projeto tem vida própria. Lembrando essas definições de Lelé, Lúcio Costa, Oscar, Severiano, etc. Bom, eu agradeço ao Tibiriçá pela oportunidade de lembrar disso e fica para reflexão dos colegas também, particularmente da comissão que está renovando essa organização da nossa profissão. Colega Heitor, na sequência, o colega Paulo Armindo. Bom, colega, eu venho, na verdade, eu não venho acrescentar nada de novo em termos de argumentação. Eu venho apenas... O som está ruim aqui, o som hoje está... Bom, a minha experiência também é de que nunca solicitei baixa nenhuma de IRT e para mim isso não teve diferença alguma na minha prática profissional. E devo dizer que tenho feito um número considerável de projetos. E se, a partir de agora, passar a ser obrigatório essa baixa IRT, não tenho dúvida, por mais simples que seja, é muito mais simples não ser obrigado da fazenda, é evidente, claro. Não gostaria... Esse benefício, entendi perfeitamente a preocupação da comissão, mas esse benefício eu não queria ter. Esse benefício eu não preciso dele. Não queria realmente. Agora, me parece que, com relação à obra, me parece que isso é uma coisa diferente do projeto. Como a minha atividade é só de projeto, eu não consegui ainda perceber o grande benefício que teria para a atividade de projeto. Para a obra, não. acho que para a obra é diferente e merece uma reflexão maior e me parece que é mais lógico se manter a questão da baixa, que é onde realmente a obra se conclui. Desse modo, eu acho que essas duas questões, objetivamente, acho que deviam ser tratadas de forma diferente. Projeto, acho que não deveria ser obrigatório e a obra deveria realmente ser obrigatória. Obrigado, Heitor. Colega Paulo Armindo. Não, é na mesma linha de Heitor. Eu acho que a obra, sim, porque você tem uma responsabilidade civil. Se o proprietário da obra resolve, no meio da obra, contratar outra construtora, outro profissional, eu tenho obrigação de dizer, a partir daqui, eu não tenho mais responsabilidade civil sobre eventuais acidentes ou tudo mais. Com relação ao projeto, por tudo que já foi mostrado aqui, eu acho dispensável. eu acho que as considerações da unidade projetual que só se completa, não se refletem na prática profissional. Na verdade, é uma prestação de serviço como outra, você terminou, entregou. As alterações que porventura vier, cabem recursos de você, na lei do direito autoral, da questão ética, e isso é outra coisa. eu realmente não vejo a não ser, eu restringiria essa obrigatoriedade da baixa à construção, apenas à construção. Em caso de projeto, de laudos, de avaliações, de tal, eu dispensaria. Obrigado, Paulo. Colega Gislaine, depois o colega Saad. Oi. Bem, na atividade que eu atuo, que é projeto e execução, elas são praticamente intrínsecos, ou seja, na verdade, o projeto efetivamente só termina quando a edificação ou o que quer que seja está pronto, porque é junto arquitetura, projeto e arquitetura, execução. Da forma como eu trabalho, e eu estou trazendo apenas como exemplo, é impossível dissociar uma coisa da outra, até porque a contratação vai até o S-Built e até o final, ou seja, efetivamente, o projeto vai até a entrega final, a vistoria, a verificação, se está tudo ok, e fui eu mesma que executei. Então, eu acho que, para a minha atividade, pelo menos, a baixa é fundamental, tanto da parte de projeto que não acontece desassociada da obra, mas, principalmente, por causa disso, e porque, na atividade de arquitetura de interiores, é muito fácil qualquer pessoa, depois que a gente entrega o trabalho, intervir no serviço. O próprio cliente chama um leigo, abre buraco, fecha a porta, faz o que bem entende, e a gente, efetivamente, se não disser que o trabalho terminou, a gente corre o risco de ter o nosso trabalho alterado. E, como a gente está falando de uma atividade que é muito rotativa, fica difícil a gente querer responsabilizar aquele que, eventualmente, entrou depois e fez algum tipo de alteração, porque as alterações são muito frequentes, seja feito pela gente mesmo, seja feito por qualquer outro, até por um leigo. Então, eu acho que, na atividade de arquitetura de interiores, a baixa, ela é fundamental. Eu gostaria de ter o direito de fazer essa baixa. Concordo com alguns colegas quando falam que talvez o projeto pudesse pensar de uma forma diferente, mas eu concordo com o presidente Haroldo, quando ele diz que o projeto, ou alguns colegas que têm o Estado aqui, que o projeto é a obra concluída, ou seja, se nós formos contratados para ir até o final, que o projeto que nos foi contratado insira também as questões de revisão, as built, etc., eu acho que a gente não tem como, ao não ser contratado, não dizer em um determinado momento que aquele trabalho de projeto também se encerrou. Obrigado, Julaine. Colega Saad, depois o colega Anderson, aí eu devolvo aqui para o relator. parece que tem uma convergência com relação à discussão, primeiro, da necessidade de manter a baixa simples como é. Eu acho que o tipo de procedimento burocrático extensivo seria um absurdo para o que a gente precisa nesse caso. Tudo que foi, que deve ser dito, já foi dito quando se fez o RRT. Então, primeira coisa, eu acho isso, manter que a baixa seja uma comunicação pura e simples. Foi concluído os compromissos contratuais, eu diria. Foram concluídos os compromissos contratuais. Por quê? Eu entendo que é na obra e no projeto e também, como disse a Cássia, que em outras funções também, porque são funções que, muitas vezes, legalmente, têm prazo. E eu queria dizer que, no caso do projeto, a responsabilidade civil, hoje, inclusive com essas normas novas da IBNT, recai tanto no projeto quanto na obra. Ou seja, um detalhe de esquadria que não tenha sido bem desenhado, que provoque o desprendimento dessa esquadria, é um problema sério que pode gerar uma gravidade, um evento grave com vítimas e tudo. Então, isso, ou criar grandes dificuldades para a empresa, problemas graves na obra, de custos a mais, etc. Isto hoje está na ordem do dia. Ao nível internacional, nos Estados Unidos e na Europa, isso já é um fato concreto. O seguro, inclusive, para esses problemas de projeto são graves. Então, o que eu queria dizer é que, muitas vezes, quando a gente é contratado até o S-Built, porque essa é a discussão que eu fazia com o Haroldo naquela ocasião, o nosso contrato tem que ir até o Abits, com o S-Built. Por quê? Porque, muitas vezes, fornecedor daquela especificação não está mais fornecendo, tem que alterar a especificação, e nessa alteração de especificação, você pode ter o projeto prejudicado, a obra prejudicada. E eu entendo que se, e muitas vezes, o arquiteto ao pedir alterações de especificação, começa a enfrentar o construtor, começa a ter problemas com o contratante. E isso implica, muitas vezes, em rompimento de contrato. Então, é preciso, a baixa, nesse caso específico, é um instrumento de defesa do profissional, porque essa baixa é colocada, então, significa que, a partir dessa data, a execução da obra já não está mais sob o controle do arquiteto e que, portanto, a partir de tal evento, a responsabilidade sobre a supervisão do projeto, sobre a alteração do projeto, não é mais do arquiteto. Então, isso é importante, a baixa tem essa importância e vai até o ESB, portanto, ela deve ser tanto na obra quanto no projeto e nos serviços. Obrigado. Obrigado, Sádia. Temos inscritos Anderson e Napoleão. Peço ao colega Chico, dá para guardar os dois? Dá. colega Anderson, na sequência, colega Napoleão. E aí, vamos devolver para ouvirmos, vamos dizer, após essas considerações todas, ouvirmos a opinião da comissão. Colega Anderson. Bem, a ponderação que o presidente faz, de fato, muda o rumo pelo qual 90% do mercado trabalha. Muda o rumo. E, de fato, é uma questão muito filosófica do ponto de vista da valorização da nossa atuação enquanto profissional e tudo mais. A minha dúvida é sobre a aplicabilidade disso e a disposição daqueles em fazê-lo, dos colegas em fazê-lo. Mas, de fato, muda e acho que é uma reflexão que, se não agora, deverá voltar a cabo em determinado momento. Agora, eu estou entendendo como baixa a seguinte situação. Encerrou a minha responsabilidade. Termino meu serviço por aqui. É isso mesmo? Encerrou a minha responsabilidade. Termino meu serviço por aqui, ainda que eu não tenha terminado. ainda que eu não tenha terminado. Vou explicar. Do ponto de vista de uma obra, se eu sou responsável técnico pela construção de uma obra, eu, no meio da obra, digo, por uma situação ou outra, por um problema com o cliente, por uma situação qualquer, por um acordo com o cliente, ou uma discordância do cliente, eu digo, olha, vou dar baixa. Então, eu estou dizendo, termino meu serviço por aqui. e eu não terminei o meu serviço pelo qual, efetivamente, eu fui contratado. Ou seja, qual seria o término? A obra concluída. É por isso que eu estou dizendo que ainda que eu não tenha terminado. Mas eu declaro que terminei aqui. E daqui para frente não sou responsável por coisa alguma e sou responsável até onde eu fui a data da qual eu dei a baixa. Para a obra, surte efeito. E o colega Heitor tem razão. Por que surte efeito? Porque no momento em que eu faço isso e se eu aviso o órgão público, fiscalizador, que quer do contratante a responsabilidade técnica de algum profissional para a execução desse serviço, vai dizer, olha, contratante, o cara veio aqui e me avisou que deu baixa lá, diz ele que terminou o serviço dele, que ele não vai responsabilizar daqui para frente. Eu preciso que você arrume outro. E aí ele vai se virar para arrumar outro. Em determinadas situações, se for um caso de discordância com o cliente, pode até trazer ele para a mesa de novo, numa situação de conversa com o próprio profissional. Agora, para projeto, eu não consigo entender, não está muito claro para mim esse efeito. Não está muito claro para mim esse efeito. Ou seja, eu fiz o projeto, terminei o projeto, o contratante pegou esse projeto, fez a licença que ele precisou fazer para construir a obra, contratou terceiros para executar a obra, que não sou eu, meu mercado é o projeto, 90% é assim, por isso que eu fiz a ressalva da colocação do presidente antes. E aí, eu tenho um problema, por exemplo, com pagamento desse projeto, tenho um problema com modificações desse projeto, que instrumento nós teríamos condição de elevar o poder do RRT para dizer, olha, estou dando baixa do meu RRT. Quer dizer o quê? Que eu concluí o projeto? Não, não, eu já concluí. Eu já concluí. Como é que eu aviso o poder público, por exemplo, de que eu não tenho mais responsabilidade sobre aquele projeto e ele vai ter que obrigar o contratante a contratar um outro projeto se ele quiser ir à frente? Porque aí vai embolar a conversa, porque aí ele vai querer contratar alguém para modificar o meu projeto, aí eu não vou concordar que modifique, ou seja, não tem essa... Acabou o tempo? Tá bom. Mas não tem essa objetividade o RRT como tem na obra, abaixo do RRT. Obrigado, Anderson. Colega Napoleão, na sequência, colega Francisco. Eu acho que tudo converge aqui para determinadas conclusões. Então, acho que tudo converge para determinadas conclusões que são baseadas em experiências pessoais. De certa forma, acho isso muito arriscado, que nós entramos aqui numa fase do empirismo, como é que poderia ser, como é que deveria ser. Mas existe um problema que está sendo colocado, que não corresponde à questão que está posta na resolução. A resolução não está tratando da responsabilidade civil e dos termos de contratação de um serviço prestado por um profissional registrado por esse conselho. isto, isto exatamente está no âmbito da legalidade, no âmbito das leis, e o conselho não é a instância que vai garantir problemas contratuais. Não é o conselho. O conselho faz o registro das responsabilidades técnicas. E nesse registro, você tem, inclusive, no formulário, você tem o prazo de execução do serviço que está colocado lá. Então, quer dizer, por mais simples que seja, para quem tem uma secretária como a Cássia, que chega lá e faz, nem todos têm secretárias para fazer, mas por mais simples que seja essa atividade que nós estamos exigindo, é uma atividade de prestação de contas com este conselho que eu terminei aquilo que eu registrei e disse que ia terminar naquele prazo. Ou seja, é uma imposição do conselho, uma dificuldade a mais, que, por mais fácil que seja, é totalmente desnecessária e não garante nada em relação àquelas questões contratuais, quer dizer, as possibilidades de conflito entre contratante e contratado, entre construção e projeto, não é? Então, assim, não é através desse instrumento da baixa que essas coisas estão garantidas para a sociedade. Não é através disso. Então, isso é apenas uma imposição do conselho que obriga este registrado a ter que dizer que fez o que disse que ia fazer. Ora, então não há boa fé? Então não há boa fé? Esse profissional não disse que ia fazer, não pagou a taxa, não é responsável por aquilo e havia um prazo para aquele serviço ser cumprido? Seja que serviço for, por que então que o conselho tem que saber, tem que ter esse controle, que é uma afirmação, é o afirmo que fiz. Vocês estão percebendo? Essa questão nada tem a ver com os problemas que são reais, concretos e realmente situações complicadas que foram colocadas por todos aqui. É apenas um formalismo. Então, quando isso se torna um formalismo, isso é um dispositivo burocrático. Então, nós temos que nos atentar para isso. nós estamos com uma boa intenção, acho que todos, a comissão inclusive, mas que essa questão da baixa não é exatamente isso que nós estamos perseguindo. É apenas uma imposição. Ah, eu terminei o que disse que ia terminar. Seja obra, seja projeto, seja duas coisas juntas, seja outro serviço. Então, eu não vejo necessidade concluindo para esse dispositivo continuar existindo, persistindo a existir. Se existem coisas boas que trouxemos do antigo conselho, esta não foi uma das coisas boas. Obrigado, Napoleão. Colega Francisco. Bilhó, Tibirissá. O que o Anderson estava expôs na sua fala, eu acho que essa força que hoje os construtores têm, os engenheiros têm, a construção tem, ela foi construída ao longo desses anos todos. Nós não podemos imaginar que a gente não tenha direito a ter essa força e abdicar das possibilidades que estão à nossa frente. Eu acredito que o nosso conselho, ele pode ser uma coisa muito importante na vida profissional nossa, se ele realmente se dispuser a nos fornecer esses elementos que vão fortalecer a nossa ação profissional. eu concordo com o Napoleão quando ele diz que esse instrumento que está aí não é esse que vai garantir o direito. Mas se nós tivermos a capacidade e a criatividade de transformar este e qualquer outro instrumento que a gente venha a imaginar em instrumentos que possam reforçar a nossa ação profissional, que traga de volta o prestígio que o projeto um dia teve, porque realmente nós não podemos ignorar que hoje nós vivemos um momento de total desprestígio do projeto em qualquer de suas fases. Então, se nós pudermos registrar a nossa ideia para garantir o nosso direito e depois quando lá na frente a gente perceber que a nossa ideia foi usada e a gente tem uma RRT que diz olha, aquela ideia foi sua e nos dê numa ação judicial um apoio, eu acho que a gente tem que construir isso. Por exemplo, eu tive um caso que eu levei quase 15 anos na justiça que se eu pudesse ter dado baixa na RRT minha e impedido o construtor de terminar um projeto com modificações de estilo francês no meu projeto apoiado no meu projeto de prefeitura aprovado eu teria tido um outro curso profissional eventualmente o colega o colega aético também teria tido outro curso profissional provavelmente mas o que acontece o construtor tem um instrumento de força nós não temos um instrumento que valorize o nosso projeto e o que eu quero colocar e estou insistindo nisso é que a gente transforme os instrumentos que nós criamos em realmente todos eles com essa intenção de gerar direito gerar responsabilidade para o profissional e gerar respeito ao nosso projeto é essa forma que eu gostaria de colocar eu peço atenção dos colegas eu acho que o tema apaixonou tem várias discussões paralelas vamos ouvir aqui o relator do processo não, mas é somatória de coisas presidente eu ouvi atenta e pacientemente a todos eu acho que foram considerações relevantes eu pediria a estes que eu ouvi que também me ouvissem bom respeitando todos os senões ouvindo todas as ponderações a conclusão que chego é que o instrumento da baixa de RRT é fundamental para o arquiteto e para a sociedade inclusive pode levar a proporcionar um instrumento poderosíssimo de valorização da nossa atividade se conseguirmos eu acredito que conseguiremos evoluir para um nível de entendimento como por exemplo prefeituras municipais que possam que possam resultar no condicionamento do fornecimento do habits a declaração do arquiteto de que o projeto foi feito em conformidade e abaixa esse instrumento se nesse momento não temos em vista esse alcance esse alcance é possível de se ter eu acredito que o que nos compete para minimizar o transtorno dos arquitetos é o que nós estamos buscando fazer nesse ato simplificando extremamente o processo que já é simples de baixa dispensando qualquer documento de prova fornecido por cliente ou qualquer outra pessoa utilizando o expediente da fé de ofício que tem o arquiteto sem prejuízo de verificação a qualquer tempo pelo CAL se tiver qualquer elemento de suspeição sobre esse arquiteto de tal modo que o arquiteto pode providenciar essa baixa com extrema simplicidade inclusive para o próprio CAL na medida em que ela passa a ser feita sem necessidade de análise creio que se há um ou dois minutos de perda do arquiteto para comunicar a baixa ele ganhará muito poupando aborrecimentos futuros problemas futuros de tal modo que no entendimento desse relator presidente é fundamental preservar a baixa respeitando todos os argumentos em contrário eu acho que é momento de ouvirmos então a manifestação do plenário perfeito bom eu pergunto há uma pergunta ao colega Napoleão que fez a proposta de como é que se diz de eliminar a baixa de RRT para projeto eu pergunto se mantém a proposta então vamos fazer o encaminhamento e em seguida consultar o plenário no caso no caso de prosperar a ideia de eliminar a baixa de RRT eu quero fazer só uma antecipação aqui para termos claro o que vamos decidir no caso de haver uma decisão vamos dizer de eliminar a obrigatoriedade de baixa de RRT para projeto aí necessariamente a comissão vai ter que reavaliar não seria simplesmente sair cortando agora tudo que vai obrigar de fato obrigaria de fato a comissão a se reunir e verificar o impacto na resolução inteira é o que eu presumo o relator pode que conhece bem a matéria inteira o texto inteiro pode informar se não se é simples ou se não é mas é a impressão que eu tenho que haveria necessidade de um retorno e uma reavaliação eu sugiro então que nós façamos dois encaminhamentos de até cinco minutos cada um pela importância da matéria não é simplesmente levantar o braço e baixar fazer o encaminhamento o encaminhamento e na sequência aí nós consultamos o plenário pode ser assim Francisco? pode ser Napoleão? então vamos lá então primeiro o que propõe a retirada da obrigatoriedade o colega Napoleão se manifesta eu queria só colocar para os conselheiros e conselheiras que tudo que foi colocado aqui em relação a valorização do trabalho do arquiteto urbanista a valorização da profissão reconhecimento dos instrumentos da produção dos arquitetos respeito a obra tudo isso é realmente pertinente como também é pertinente as colocações que foram feitas em relação a defesa a garantia não é a garantia digamos assim de assegurar o profissional e a sociedade que aquilo que foi pensado que foi proposto como serviço foi aquilo que realmente foi cumprido e acatado pelos contratantes não é bom tudo isso é verdadeiro só que esse instrumento chamado a baixa de RIT não responde a essas necessidades de maneira nenhuma de forma nenhuma por que é apenas uma confirmação obrigatória do arquiteto e urbanista que tem que confirmar para o conselho que fez aquilo que declarou que ia fazer e que tinha um prazo para fazer quando ele registrou e recolheu o RRT ele pagou a taxa ele fez o que a lei obriga e além de tudo isso ele tem que fazer uma coisa a mais para nós conselho quer dizer a garantia a garantia da responsabilidade civil essa garantia legal está dentro do escopo das leis de defesa do consumidor e tudo mais dos códigos e tudo mais isso tudo existe e não é esse dispositivo não é esse dispositivo que vai estabelecer um reforço a essas preocupações de maneira alguma e isso agora questões em relação a ética profissional questões em relação a problemas de contratação exercício profissional tudo isso vem ao conselho através de denúncias através de fiscalização através dos mecanismos naturais que obrigam esse conselho a produzir não é agora o que se coloca com isso é a imposição de que o profissional tem que depois de fazer tudo ir lá e dizer que fez porque nós queremos saber isso saber isso para que ah para ter um controle quer dizer essa preocupação com controle na verdade ela é uma preocupação completamente irracional por isso que eu digo que é um burocratismo isso era assim no outro conselho eu falei aqui que jamais fiz baixa de RT e conheço muitos colegas que fizeram assim isso não serviu me prejudicou ou alguém acredito que não em situação nenhuma eu entrei em licitações de obras públicas e tal e nunca precisei dessas coisas de baixa de RT então isso não é uma coisa necessária para garantir o que se colocou aqui tudo que se colocou aqui é muito justo e necessário que o conselho atue mas não é através desse instrumento dessa imposição que isso vai se dar então eu queria dizer o seguinte se os colegas pretendem digamos assim encaminhar um voto em relação a isso com base nesses argumentos isso não corresponde quer dizer sem querer criamos aqui um sofisma entende é isso você tem uma lógica mas a premissa não faz sentido ela é falsa não é que alguém aqui está querendo falsear com a verdade é porque isso acontece espontaneamente quando a gente tem a ânsia de ter assim uma coisa alguma coisa que resolva um problema real e aí achamos que esse mecanismo da baixa resolve nada disso resolve é apenas uma imposição mais uma vez para concluir uma imposição que o conselho estabelece para a pessoa afirmar aquilo que ela disse que ia fazer e deve ter feito e deve ter feito então essa declaração que após o serviço que eu fiz o serviço quer dizer é uma coisa ah não dá trabalho não dá trabalho mas é uma imposição desnecessária né e outra coisa ela é uma coisa que veio com a tradição para nós assim concretamente o que se viu aqui é que não se sabe exatamente o que é isso né porque veio da tradição do CREA então eu tenho tranquilidade de dizer que acho desnecessário se alguém fez um RT e esse alguém disse que ia fazer um serviço e há um prazo ali e ele se comprometeu existe um contratante para o conselho essa informação é suficiente o bastante né para dar credibilidade a ação desse profissional e para o conselho defender os direitos desse profissional se eles realmente se sentir ameaçados né por essas situações de mercado por essas situações culturais que nós vivenciamos hoje não é isso então o que eu tenho para dizer é isso né então voto consciente contra essa esse dispositivo obrigado Napoleão colega Francisco não estamos nos encaminhamentos aqui tá Carine eu queria fazer uma terceira proposta eu acho que talvez para conciliar as duas situações eu queria poder utilizar do instrumento baixa para projeto no entanto eu não queria tornar isso obrigatório é a proposta do Napoleão retirada da obrigatoriedade essa é a proposta dele a obrigatoriedade da baixa de RRT para projeto não é eliminar a baixa é só obrigatoriedade eu falei antes a proposta do colega Napoleão é retirada da obrigatoriedade da baixa de RRT para projeto vamos lá então por favor vamos então vamos usar atenção aqui vamos ouvir o colega Francisco por favor pessoal vamos lá vamos lá presidente eu creio que ocupei suficientemente dos ouvidos dos colegas todos os argumentos que eu poderia apresentar foram apresentados considero que a matéria não é burocratizante o único na essência o único argumento que foi apresentado em contraponto ao que foi proposto na resolução é que isso constituiria um burocratismo desnecessário contra o arquiteto e eu insisto que o que é solicitado ao arquiteto fazer é uma coisa mínima a resolução busca simplificar o extremo permitindo que o arquiteto comunique essa situação em poucos segundos eu acho que mais do que isso não posso dizer defendo que a resolução permaneça como está mas a sabedoria desse plenário é maior do que a da comissão portanto fiquem à vontade e o que for decidido pelo plenário é o que prevalecerá obrigado colega Francisco bom então vamos vamos ver vamos repetir aqui no que nós vamos votar a proposta do colega na punião é retirada da obrigatoriedade da baixa do RRT para projeto e atividades intelectuais ou seja só ficaria obrigatório para a obra só para a obra baixa do RRT obrigatório apenas para a obra nas outras situações todas ela seria optativa isso né está bem compreendido para os colegas e o texto original então eu vou perguntar primeiro pela emenda enfim pela alteração proposta aqui os que estiverem de acordo com a proposta do colega Napoleão por favor se manifestem levantando o braço vamos lá um dois um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quatorze votos os que estão a favor do texto como apresentado por favor se manifestem levantando o braço um dois três quatro cinco seis sete oito oito então fica o plenário o plenário apoia a proposta do colega Napoleão e eu vou repetir para ficar registrado que seria retirada da obrigatoriedade de baixa de RRT para qualquer atividade que não seja obra execução de obra perfeito então eu sugiro ao colega coordenador relator da matéria que a gente suspenda a discussão dessa matéria nesse instante para uma verificação por parte da comissão do impacto que isso traria se há necessidade de fazer alguma revisão algum ajuste para vamos dizer consolidar e manter a consistência do trabalho pode ser e aí voltaríamos a partir do início do capítulo sexto na próxima reunião plenária Presidente eu acho desnecessário eu acho que o ajuste do texto é um ajuste curto eu creio que a gente poderia examinar as outras duas últimas sessões parece que tem poucos destaques sobre elas ficaria então a meu ver somente para esse plenário se manifestar sobre o que foi modificado se corresponde a decisão que foi tomada aqui e a votação nominal da matéria para o início da próxima sessão mas os demais aspectos acho que poderia ser tido como concluído imagino que em poucos minutos pode acontecer então a proposta do relator é saltar o capítulo sexto e irmos ao capítulo sétimo e deixarmos o capítulo sexto para a discussão na próxima as duas sessões seguintes sim porque a baixa só vai até o artigo 33 33 então certo então vamos tratar da sessão sessão 2 e 3 do capítulo sexto e o capítulo sétimo está bem assim colega Gislaine sobre a repercussão dessa alteração na resolução o fato de dar a baixa ou não ele implica na questão do acervo então acho que isso talvez tenha uma implicação um pouco maior talvez não tanto na resolução mas no SICAL não mas de qualquer maneira a resolução só entraria em vigor não é que o impacto para efeito de acervo vai ter que achar uma outra maneira de acervar os trabalhos que não com base na baixa que hoje é assim então como é que vai acervar por exemplo os trabalhos de projeto se não tem mais a baixa isso tem que ser quando precisar do acervo da baixa a resolução a resolução sobre acervo que é a resolução 24 combinada com a 50 e 54 ela também está sendo objeto de revisão de tal modo que essa resolução que estamos discutindo e a de certidão de acervo entrarão em vigor juntas em princípio em março em primeiro de março de 2015 de tal modo que como essa resolução não trata especificamente do acervo mas as outras resoluções teria sim como fazer adequação tem que lembrar quando for mexer na outra de achar outra maneira de fazer o acervo então vamos lá eu estou um pouco preocupado com a resolução seguinte que colega Simão não vamos ainda não estou preocupado se dará tempo o colega que tem condição de então vamos lá então vamos lá eu estou um pouco preocupado porque essa matéria do orçamento ela é fundamental ela é imperiosa imperativa então vamos lá bom eu acredito que a gente se chegar a 4 e meia são 4 e 20 se chegarmos 4 e meia e ainda estivermos presos na discussão como a que acabou de acontecer vai prejudicar a resolução bom uma já está prejudicada aqui trata da 71 mas eu estou aqui pensando numa maneira de superar para que não fique prejudicada a votação na próxima sessão na próxima plenária agora essa da comissão de finanças ela não pode ser prejudicada ela precisa ser tratada então vamos lá vamos dar o primeiro passo sessão 2 do cancelamento de RRT artigo 34 colega Cláudia presidente antes de falar sobre essa questão eu gostaria também de poderar sobre o prazo e sobre os ajustes que essa resolução deveria de cumprir e insistir para o conselheiro Chico para a gente poder manter a aprovação do restante da resolução na próxima plenária acho que não prejudica em nada a condição desse trabalho agora talvez até ajudasse é a pior coisa do mundo é você discutir uma questão com prazo definido sabendo que a gente tem outras pautas importantes a vencer hoje não falando que essa pauta não seja importante mas eu acho que algumas questões que foram levantadas aqui dentro da resolução nos mostraram que a gente ainda tinha muita amadurecer em algumas matérias então acho que eu gostaria de ponderar com o plenário sobre isso a gente interromper aqui agora isso para ajustes mesmo eu já consultei o relator aqui eu pergunto se o relator é então vamos consultar o plenário duas alternativas uma avançarmos a partir da sessão 2 do capítulo 6 e tratar o capítulo 7 ou se suspendemos para verificação geral pela comissão dos impactos e retornando como o primeiro item de pauta da próxima reunião ou se prosseguimos agora como estamos então os que forem a favor deu para entender deu para entender não eu acho que essa é uma consulta mais simples não precisa de encaminhamento eu solicito esclarecimento porque a patela está em pauta e os destaques foram todos feitos e a discussão está em andamento se nós deixarmos para uma próxima plenária a minha questão é a seguinte é pertinente na próxima plenária para inserir outros adendos outras questões novas outras novas contribuições para esse debate porque ele se torna infidável nós já passamos por uma situação assim de fato se a discussão está em aberto fica em aberto o colega Napoleão mesmo naquela ocasião enfatizou muito isso em diversos diálogos então de fato como qualquer resolução nossa a qualquer momento pode ser solicitada a sua revisão isso é fato o que o que preocupou eu consultei o relator porque eu não tenho domínio sobre o texto inteiro o relator é que tem se a decisão anterior que foi uma decisão importante muito importante se ela não levaria a uma revisão geral para olhar se não tem nada em conflito o colega relatou e informa que não e agora ele também informa que poderá deixar que é isso é o que o plenário decidir já que foi o plenário que decidiu que essa matéria seria discutida nesta plenária isso diante da situação dessa discussão se estender demais vai ficar de qualquer maneira inconclusa porque a sessão 1 vai ter que retornar à discussão então tendo que retornar à discussão como o próprio colega já falou em outra ocasião mantenha toda a resolução em aberto então não há não adianta se surgir outra situação quando retornarmos à discussão da sessão 1 não vamos poder nos impedir nos censurar a discutir temos a partir da sessão 2 1 2 3 4 5 5 destaques dos colegas Cláudia Laércio Ana Carine Laércio Cláudia Laércio Cláudia eu só manifestaria aqui o seguinte eu abro mão dos destaques no 32 nos artigos 32 36 37 41 só mantenho do 46 bom mas não vai concluir ela vai ficar em aberto eu gostaria de manifestar não não o próprio colega enfatizou isso muito na discussão da 71 vamos lá vamos lá vamos lá quem eu gostaria de manifestar senhor presidente eu não tenho muita experiência em discutir estatutos regimentos leis mas em dado momento quando uma discussão atinge 6 a 7 horas ela se torna absolutamente uma redondilha ela se torna complicada cansativa e nenhum produto novo melhor se não aquele de que a gente pare e pense a madureza e no início da nova reunião quando ela retornar o próprio relator tem a condição de fazer o resumo do que aconteceu pondo a par todos os demais de todas aquelas daqueles sinões creio creio que nessa altura a melhor solução é de fato suspender porque não haverá tempo nós estamos cansados eu aqui calado dificilmente eu fico calado o dia todo porque eu já estou estourando os violos então acho uma coisa estranha absurda querer não sou masoquista nunca fui candidato a masoquismo e acho que essa eu até disse lá fora vou deixar de ser arquiteto e registrar qualquer RRT diante de tanto RRT rara rompendo todas as barreiras e no fim vai permanecer vai ficar ruim RRT totalmente então eu sou favorável na verdade me antecipo a suspender esse assunto e o o relator está perfeitamente identificado com tudo quando se disse contra ou a favor e voltar se há uma outra prioridade maior uma prioridade do conselho que é impossível de ser removida esta pode demorar a outra não obrigado bom o colega o colega relator ele diz que para ele próprio tanto faz a não ser que o plenário prefira continuar a discussão que de qualquer maneira a matéria voltará voltará ao plenário colega Anderson é isso gente está claro o registro profissional as baixas tudo isso está acontecendo no conselho sem essa norma que isso entrará em daqui a seis meses em vigor nós estamos com a matéria aqui que é prioridade que é o orçamento senão aí sim o conselho não funciona pelo amor de Deus não tem nenhuma possibilidade e acho que o nível de amadurecimento o nível de debate está interessante é a oportunidade de se colocar as situações não há prejuízo algum na próxima reunião plenária ser trazido novamente outras reflexões haverão acho que nós temos que estabelecer uma construção de uma norma que de fato nos convença todos nos convençam eu acredito que o conselheiro Chico também assim pensa pela posição de tanto faz acho que nós temos que cuidar primeiro daquilo que é imperioso orçamento senão não funciona bom então eu proponho o seguinte vejam só de todas as discussões que nós tivemos antes durante essa resolução apenas uma foi levada a voto todas as outras nós conseguimos convergir e quando foi levada a voto foi para uma maioria razoavelmente folgada que se optou por uma direção então vamos pedir hein Francisco vamos solicitar aqui um pré com um compromisso assim de todos quer dizer claro pode se discutir tudo mas vamos pedir um compromisso de todos para manter a memória do que já foi discutido para que não tenhamos que voltar a discussões anteriores vamos manter essa memória eu vou pedir até para na medida do possível antecipar a ata desse trecho da sessão pelo menos antecipar para que todos guardem bem na memória o que já foi discutido para não voltarmos a discussões anteriores apenas por esquecimento e retomar vamos dizer a partir da sessão 1 a não ser que o próprio relator queira voltar em algum assunto por reflexo dessa decisão e aí sim nós veremos nós vamos tentar trabalhar a partir do capítulo 6 está bem colega Gislaine presidente para tentar otimizar eu acho que é o temor aí do Napoleão e de alguns aqui de deixar passar para uma próxima plenária e retomar alguns assuntos que já estariam hoje superados então talvez pudesse se aprovar o documento se não tiver prejuízo como diz o Chico dessa parte alterada até aqui e daqui para frente discute e reabre na próxima plenária mas infelizmente isso não é possível Gislaine porque eu acho que na medida em que uma matéria entra em discussão não tem como se alguém pedir se alguém no plenário pedir para fazer uma pergunta reavaliar na oportunidade a gente sabe o discurso qual é mas vivemos isso agora recentemente tínhamos convocado uma plenária extraordinária para tratar a partir de um determinado ponto e não teve jeito acabamos voltando e esse assunto vai ser pautado para outubro uma plenária ampliada nova então aprovar uma resolução pela metade qualquer conselheiro pode fazer não, mas espera aí a resolução é um corpo ela tem um entrelaçamento não se pode aprovar meia resolução vai ser outra resolução então dali para frente e o próprio relator o que está se pedindo aqui é um compromisso de se manter a memória de não de por esquecimento ou sei lá ou desatenção ou ausência voltar a uma discussão de necessária por falta de memória quer dizer vamos tentar registrar o que já foi discutido e na medida do possível é um apelo que está se fazendo que se parta da discussão a partir do capítulo 6 a não ser que o relator ele próprio puxe para trás em função da boa articulação da resolução inteira está bem? então está então fazemos assim eu agradeço aqui a todos acho que não foi não é uma discussão acho importante porque é de fundo mesmo é uma discussão de cabeça e vamos lá vamos torcer para que ela seja apropriada para uma renovação para uma inovação para que a comissão possa até aproveitar para desenvolver a sua criatividade e quem sabe até alguma inovação algo que lampeje para a nossa próxima reunião obrigado Francisco pela paciência também obrigado a todos e então vamos então a resolução a projeto de resolução seguinte da da comissão de planejamento e finanças que trata da reprogramação orçamentária a segunda reprogramação orçamentária colega Roberto Simão boa tarde a todos eu queria que o nosso assessor pudesse colocar no ar colocar no ar por gentileza Filomena game over Filomena vamos lá que o tempo está curto está na tela já Rodrigo não está no pendrive eu vou justificar na verdade nós fomos fazendo ao caminhar aqui nós fomos encurtando um pouco mais presidente para poder ficar mais viável a apresentação e o versus tempo o que trata a segunda reprogramação obviamente todos já tem conhecimento esse documento na íntegra está no Dropbox e faz correção de percurso com relação a uma série de elementos que ocorreram e ocorrem ou estão ocorrendo nos estados e no CalBR nós iremos começar pela estrutura da apresentação como sempre e eu estou cada vez mais comprometido a tentar fazer os resumos de tal sorte que seja possível se entender e ao mesmo tempo reduzir o volume de números mas não tem como escapar deles ok então segunda reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal portanto de todo o país seguinte a estrutura da apresentação está da seguinte forma primeiro referenciais depois a situação das propostas dos CalS-UF ou seja como como andam essas entregas normalmente nós temos tido problema nessas entregas com relação aos cronogramas que eu vou tentar enfatizar isso até o final dentre outras coisas nós não temos a totalidade do país entregue portanto ainda terá um pedaço que ficará para a próxima plenária a reprogramação do plano de ação do CalBR que já está ok e a reprogramação dos CalS-UF objeto dessa reunião que já foram analisados com relação aos referenciais nós temos primeiro abordagem sistêmica nas decisões de destinação de recursos de modo que os planos e orçamentos reflitam as prioridades de atuação do Conselho lembrando que ao final eu gostaria de fazer uma não está na nossa alçada definição ou movimentação ou mexida nos planos de ação a não ser verificar se estão de acordo mas a comissão entendeu ser importante uma manifestação final para que se possa para que esses caos e os colegas possam levar os seus caos nessa preocupação que a gente vem observando na análise da construção desses orçamentos então embora estejamos observando esses referenciais ainda assim conseguimos encontrar faltas de observação que não impedem a sua aprovação mas seria muito bom se pudessem observar incorporação do incremento de receitas de arrecadação na forma reestimada para o exercício 2014 obviamente como os colegas sabem a medida que o tempo anda a gente vai revendo e vendo que os números se alteram e aí faz a revisão as revisão das demais receitas que compõem o cenário de recursos revisão e adequação do plano de ação projetos e atividades frente às metas previstas resultados alcançados correção de rumos de programação aprovada para o alcance dos resultados estabelecidos e novas prioridades da atuação do conselho obviamente ao andar todos os caos UF e mesmo o CAO-BR muitas vezes faz movimentação de recursos para poder atender melhor um ou outro elemento que entende naquele momento ser mais prioritário revisão e incremento nas metas e resultados estabelecidos para a projeção fiscalização visando refletir a estratégia do CAO para essa ação prioritária e aí é um ponto em que a gente verifica que ainda continua sendo baixa a destinação destinação estratégica de recursos do conselho em projetos prioritários eu vou entrar no CAO-BR agora por gentileza próximo no CAO-BR destinação estratégica próximo slide então pulou tá bom essa aqui adequação na destinação dos recursos orçamentais face às alterações exclusão ou criação de novos projetos e atividades a participação dos Caos-UF do CAO-BR no fundo de apoio financeiro dos Caos-UF no centro de serviços compartilhados refletir não tá na tela lá isso é por isso que eu tô perdido aqui então vou voltar obrigado presidente por isso que me perdi aqui não é que eu na verdade tô lendo aqui no meu papel eu não consigo ler lá na frente adequação na destinação dos recursos orçamentais face à alteração exclusão ou criação de novos projetos e atividades que é possível de ser feito sempre a participação dos Caos-UF e do CAO-BR no fundo de apoio financeiro dos Caos-UF e no centro de serviços compartilhados refletindo a aprovação para essas ações incorporação de recursos oriundos de saldos de exercícios anteriores as receitas de capital e despesas com pessoal em cargos e benefícios observando o limite máximo de 55% das receitas correntes do exercício esse limite é importante a gente observar não considera as despesas decorrentes das indenizações trabalhistas dos empregados temporais por força de concurso público próximo nessa tela vocês veem o seguinte nós temos 19 estados que entregaram e tiveram aprovados os seus orçamentos e o CAU-BR como a 20ª unidade e tivemos a diferença dos estados que ainda aguardam informações para que possamos fechar para a próxima reunião então os que entregaram Acre Alagoas Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Goiás Maranhão Minas Gerais Mato Grosso do Sul Pará Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Santa Catarina Sergipe e Tocantins aguardamos o Amapá o Espírito Santo o Mato Grosso o Paraná o Rio de Janeiro Roraima e Rondônia e São Paulo sendo que o Paraná não do Paraná não recebemos nada é aquele que está em vermelho alguns outros recebemos parcialmente o material próximo com relação ao CalBR o resumo da reprogramação do plano de ação do CalBR compreende 73 iniciativas estratégicas e recursos no montante de 32,6 milhões representando um crescimento de 2,3 milhões ou 7,6% da programação atual vigindo 30,3 milhões direcionados a 33 projetos para os quais são direcionados 6,5 milhões e 40 atividades com 26,1 milhões as contas fontes de recurso para o suporte de plano de ação ou seja 32,6 milhões nós temos 20,5 milhões são receitas de arrecadação de anuidades RRT taxas e multas 1,6 milhão receitas de aplicação financeiras 6,1 outras receitas compreende a recuperação de despesas com CSC carteiras profissionais e outras e 4,3 milhões com receitas de exercícios anteriores todas as iniciativas sofreram alterações exceto o fundo de apoio e o CSC do incremento nas aplicações cabe mencionar 1, incorporação de dois projetos para suportar as ações decorrentes do processo eleitoral do CAL que foi o que realmente ocasionou um impacto importante dentro do nosso projeto geral e com recursos no montante de 675 mil suplementação em 700 mil reais do valor inicialmente previsto para aquisição dos códigos fontes do CICAL passando de 800 mil para 1,5 milhão ou seja nós pegamos retiramos 700 mil reais do que nós tínhamos do valor que nós tínhamos em capital para poder fazer enfrentamento a compra desses códigos fontes para quem não code o presidente pode depois até explanar um pouco porque acompanhou esse processo de aquisição dos códigos fontes uma já é um desejo do CAL praticamente quase desde o tempo que começamos de que a gente tivesse domínio total sobre o CICAL e sem os códigos fontes isso seria impossível desde aquela época esse valor sofreu uma redução importantíssima e aí obviamente crédito a algumas pessoas como o colega Anderson que capitaneou bastante isso o Andrei e equipe o próprio presidente que esteve envolvido em todas essas horas e a comissão obviamente de finanças nas consequências nos rebatimentos disso aí temos que ver depois se vamos ou não aí é uma questão estratégica porque isso é uma decisão em princípio de aquisição para o centro de serviço compartilhado que ele que vai adotar se nós vamos capturar esse valor de volta ou não ou se é mais interessante que ele permaneça como propriedade do CALBR bom com relação ao detalhamento ainda também em síntese nós temos o que segue a programação atual na primeira coluna a programação que é a segunda que é a reprogramação e a variação depois o percentual e depois a participação no bolo então fica da seguinte forma a arrecadação que imaginava-se então 18 milhões 921 249 ela foi a 20 540 559 uma variação de 1 milhão 619 310 8,6% anuidade pessoa física 7 milhões 761 987 e ficamos em 7,720 637 uma diferença a menor de 0,5% anuidade de pessoa jurídica que era de 1 milhão 544 nós caímos para 929 253 uma diferença de menos 7,1% em relação às RRTs nós saímos de 9 milhões 787 713 para 11 milhões 457 897 uma diferença de 17,1% a maior diferença a diferença que nos permitiu fazer uma reacomodação mais confortável taxas e multas 371 mil passou para 432 mil uma diferença de 16% sobre um valor pequeno mais enfim uma diferença positiva com relação às aplicações financeiras que nós tínhamos como cálculo 2 milhões elas chegaram a 1 milhão 650 uma redução de 350 mil com relação a outras receitas elas cresceram de 5.797.398 para 6.129.848 uma diferença de 332.005.7 positivo no que diz respeito aos exercícios anteriores e aí que está a retirada para a capital do capital e por isso que cresceu para 4.280.710 o valor estimado que nós tínhamos de uso do capital era de 3.580.710 e buscamos 700 mil é importante também salientar que o valor que se retira de capital nessa condição não é um demérito porque nós fizemos uma aquisição de software o que é considerado despesa de capital portanto feito da forma correta o resumo da operação fica então o anterior em 30 milhões e 299 357 passando para 32 milhões e 601 e 117 com a diferença de 2 milhões e 301 760 7,6% aplicações totais repete a coluna de cima sendo que um compreende então receitas com recuperação do CSC carteiras profissionais e outras e o segundo o crescimento em receitas de capital decorrente do aumento previsto para aquisição dos códigos fontes do SICAL passando de 800 mil iniciais para 1 milhão e meio para que fique registrado isso para que a gente tome uma atitude futura com relação a esse valor e da recuperação junto ao CSC eventualmente no detalhamento agora nós temos com relação a programação total do CAU-BR por unidade organizacional nas colunas que vocês observam a programação atual A ela está dividida em iniciativas e valor a segunda reprogramação também em quantidade de iniciativa e valor e a variação eu vou me permitir para ganharmos tempo pegar a comissão a comissão o que era e o que passou as comissões permanentes saíram de 2 milhões 701 885 para 3 milhões 161 099 depois eu mostro detalhadamente esses tópicos em particular comissões especiais saíram de 878 965 para 1 milhão 637 976 a presidência a mais prejudicada eu falo que é a mais prejudicada porque obviamente esse orçamento quando fecha 0 a 0 ele impõe cortes esses cortes foram feitos majoritariamente na presidência também de forma generosa algumas comissões abriram mão ou fizeram remanejamento dentro das suas pretensões para que a gente pudesse chegar a um valor compatível entre arrecadação e despesa e a gerência geral com 12 milhões 971 passando para 13 milhões 860 total da programação operacional 29 milhões 480 065 na atual para 31 milhões 781 825 na segunda reprogramação uma variação de 7,8% o recurso ao fundo de apoio fica mantido porque ele é estruturado já no início do ano como um valor fixo com relação ao detalhamento das comissões ficou da seguinte forma ensino e formação profissional de 676 904 para 798 850 o que se deu majoritariamente também pelo acordo que seria assinado foi assinado agora com o Ministério da Educação será assinado então esse é um valor que realmente repercutiu em cima dessa comissão ética e disciplina 504 684 passando para 654 428 exercício profissional 482 444 para 492 095 planejamento de finanças de 514 160 para 559 763 organização e administração de 523 694 para 655 963 embora tendo havido cortes os valores aumentaram obviamente em decorrência de pessoal demissão e uma série de outras coisas que ocorreram dentre outras como o caso por exemplo da comissão de administração que obviamente em função da análise dos documentos que vem sendo feito demanda reuniões extraordinárias total geral 2 milhões 7885 para 3 milhões 161 uma variação de 459 214 17% superior ao que se pensava originalmente com relação a programação das comissões especiais relações internacionais passou de 205 050 para 280 528 a política urbana e ambiental de 242 890 para 256 276 política profissional de 277 710 para 262 529 obviamente os maiores impactos a partir de agora obviamente era o desconhecido nós só realmente podemos avaliar mais profundamente os custos de eleição agora mais recentemente com a estruturação das eleições com a comissão eleitoral portanto eleição temporária nacional passou de 65 240 para 76 015 a técnica a técnica entre calbr e o ap também foi mantido a comissão eleitoral nacional que era nós não tínhamos expectativa de valor por desinformação impôs 628 087 foi realmente o valor mais impactante dentro desse conjunto e a comissão eleitoral instituição de ensino com 46 466 totaliza então a programação atual em 878 965 e a proposta de reprogramação com o acréscimo pela comissão eleitoral de 1.637.976 uma variação de 86.4% com relação a programação da presidência ela está assim distribuída da mesma forma as colunas iniciais programação atual e reprogramação e depois a variação órgão consultivo o CEAL passou de 180 mil para 255 709 a ouvidoria de 639 658 para 647 779 a controladoria e auditoria de 1.351.420 para 1.122.217 o gabinete da presidência de 2.571.172 para 2.827.629 assessoria de imprensa de 215.155 para 189.262 assessoria especial de 526.728 para 521.712 o conselho diretor de 93.000 para 98.753 as plenárias do CAL de 1.507.056 para 1.529.884 assessoria jurídica de 1.090 para 1.255 assessoria de planejamento e gestão estratégica de 1.694.000 para 1.679 e assessoria de relações institucionais e comunicação de 3.058.752 para 2.994.705 ficando então o total da presidência anterior 12.927.000 para 13.122.000 uma variação de 1.5% com relação a programação da gerência geral e fundo de apoio nós temos o que segue na mesma lógica assessoria de planejamento de plenário comissões e C.A.U. 283.442 para 482.910 a gerência geral 1 que inclui atividade de centro de serviço compartilhado ela saiu de 6.358.914 para 6.313.257 a gerência técnica que inclui valor de 1.5 milhões para aquisição do código fonte CICAL ela saiu de 1.824.906 para 2.532.554 a gerência administrativa de 2.613.000 para 2.678.000 e a gerência financeira de 1.890.000 para 1.853.000 o total atual 12.971.000 migra na nova programação para 13.860.000 uma variação de 6,9% o fundo de apoio como eu falei anteriormente mantém-se o número portanto somado aos anteriores 13.790.000 previsto para 14.679.000 com relação às causas UF eu obviamente fizemos um resumo geral esses documentos estão todos no Dropbox e o que eu pediria a assimilação em bloco eles foram analisados da mesma forma então nós temos o Acre na programação atual na coluna 2014 e a segunda reprogramação na coluna seguinte sai de 1.113.000 para 1.113.000 ou seja ele manteve exatamente igual o Amazonas de 1.219.000 sai para 1.252.000 o Pará de 2.334.000 para 2.391.000 o Tocantins de 1.324.000 para 1.368.000 totalizando essa região em 5.991.000 atual para 5.125.000 uma variação de 2,2% no Nordeste o Alagoas 1.463.000 para 1.684.000 Bahia 3.221.000 para 3.871.000 o Ceará de 1.427.000 para 1.813.000 o Maranhão de 897.000 para 1.069.000 a Paraíba de 1.578.000 para 1.630.000 o Pernambuco para 2.540.000 para 2.805.000 o Piauí de 1.065.000 para 1.120.000 o Rio Grande do Norte de 1.819.000 para 1.868.000 o Sergipe de 1.102.000 para 1.178.000 uma variação no Nordeste de 12,7% média sendo a maior variação a do Ceará Sudeste Minas Gerais 7.000.000 para 7.472.000 335.000 o ICI Sudeste mostra porque nós não temos os outros as informações dos outros estados uma variação de 6,7% o Sul do país excetuando o Paraná somente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina entregaram o Rio Grande do Sul sai de 18.361.000 para 19.018.000 Santa Catarina de 7.854.000 para 848.000 a soma desses estados e a média aumenta amplia em 4,8% no Centro-Oeste o Distrito Federal 2.408.000 para 2.572.000 o Goiás de 4.538.000 para 4.973.000 e o Mato Grosso do Sul de 2.400.000 a 2.800.000 uma totalização de 10,7% média da região Centro-Oeste de crescimento portanto a total da programação dos 19 repito o EF que entregaram sai de 63.670.000 para 68.453.000 uma variação de 4.783.302 correspondente a 7,5% com relação aos caos básicos para que a gente já tenha separado as suas reprogramações são como segue Alagoas 228.517 cresceu ficou no mesmo número todos repetiram todos mantêm então até porque realmente eles não poderiam porque se extrapolassem qualquer número eles perderiam também acesso ao próprio fundo o total dos caos com recursos do fundo são então de 2.955.000 e 2.955.000 0.45 reais eu gostaria de um pouquinho mais de paciência dos colegas e eu gostaria de ler documento que eu não tenho como colocar na tela mas são reflexões da comissão que nós entendemos que seja importante deixar registrado a baixa execução de projetos em relação a atividade dos caos UF expressa nos projetos executados em especial a execução com fiscalização então entendemos que deva ser amplificado mesmo em estados onde nosso relatório do ano passado considerava exitoso recurso gasto tivemos redução dos recursos gastos com essa rubrica se avaliarmos o percentual de execução do item em relação aos meses de janeiro a julho em especial nos estados da Paraíba Minas Gerais e Rio Grande do Sul arrolados como estados que aumentaram consideravelmente sua ação em fiscalização ainda sobre fiscalização há de se destacar que estados como o Ceará no caso desse CAL existe uma rubrica CBA referente ao Congresso sem nenhuma atividade Goiás e Rio Grande do Norte que investiram um pouco nessa atividade seria mas seria importante alertar que os CAL o F tem como atividade fim essa obrigação a estratégia de interiorização se acompanhada de espaços físicos em nossa opinião deveria se ater a realização desses postos como base para o aperfeiçoamento da ação de fiscalização sob pena de termos perdas de recursos irmos ao encontro do CAL digital que nós sonhamos ou construímos no que tange ao projeto de instalação da sede expressa em todos os orçamentos o percentual executado faz perceber que o recurso deverá ser usado na próxima gestão não nos parece que seja viável que eles consigam aplicar os valores embora de forma legal como estavam apresentados nesse tempo que nos resta no caso dos demais projetos atividades a recomendação seria de alinhar um modelo de orçamento que explicite recursos alocados nas comissões a exemplo do orçamento do CAL-BR sabemos que alguns CALs tem uma estrutura reduzida por exemplo o CAL básico mas a peça orçamentária deve explicar o gasto em rubricas que são regimentais alguns CALs apresentam atividade de comissão e plenária sem execução nos fazendo entender ou perceber que a atividade não é executada o que estaria em desacordo com o nosso regimento geral além disso não foi constatado em nenhum CAL dos 19 analisados o projeto atividade SEAL que estaria em concordância com o nosso regimento geral também não foi constatado em nenhum CAL uma preocupação com o plano de comunicação com a sociedade que esteja com a execução orçamentária condizente com a necessidade estratégica arquitetura e urbanismo para todos expressa no nosso mapa estratégico dos CALs UF em convergência com o nosso planejamento estratégico a relação execução projeto atividade parece desigual em todos onde as rubricas relacionadas a execução de atividade é maior do que a de projeto isso pode denotar que a administração do CAL UF emprega mais recursos de custeio do que investimento e seria importante reverter esse quadro que pode demonstrar frente aos objetivos estratégicos maior objetividade e mais contundente pelo que posso ou podemos intuir até o final do ano grande parte desses projetos pode não ter não ter consecução observação importante é sobre o CAL básico esses presidentes a recomendação especial recai sobre o fato de que existe controle sobre a utilização dos recursos do fundo e na sua correta prestação de contas isso tem trazido em alguns casos confusão que devem ser dirimidas imediatamente buscando a excelência da ação do CAL e também a demonstração orçamentária de que a ação política está refletida nas peças orçamentárias é que está um item importante do planejamento entre os arquitetos urbanistas e que tanto defendem é que essas considerações fossem incorporadas como também uma declaração de voto digamos entre aspas dessa comissão no caso de todas as comissões venham a concordar ou seja nós não temos direito de fazer intromissão nos orçamentos dos estados mas nos sentimos digamos compelidos ou impelidos a fazer essas recomendações e é isso que nós tínhamos a colocar presidente para apreciação desse plenário obrigado colega Simon em discussão uma palavra com o plenário para qualquer solicitação de informação maior esclarecimento a palavra está à disposição do plenário colega Arnaldo que foi Goiás e o outro estado que você assinalou como sem crescimento da regração Goiás e vamos ver eu fiz alguma menção sobre Goiás e o Grande Norte é que investiram um pouco um pouco nessa atividade mas deveriam digamos incrementar colega Gislaine quais foram os estados que tiveram incremento da fiscalização eu acho que você citasse três eu não tenho aqui percentuais de incremento razoáveis na fiscalização na verdade nós fizemos aqui alguns chamamos a atenção para alguns que nós até havíamos feito bastante ênfase na vez passada que foi Paraíba Minas Gerais e o Grande Sul que dessa vez mostraram uma redução em vez de aumenta e eram estados que vinham dando exemplo positivo nessa linha qual é a média nacional de investimento Simão acho que você havia comentado no outro dia média nacional de investimento em fiscalização já está no quadro lá então vamos lá percentual de fiscalização conselheiro posso fazer uma pode por favor nessa questão da fiscalização conselheiro Gislaine o que a gente observou que os estados que nós nós pontuamos ano passado que tem investido mais em fiscalização eles continuam eles estão com metas de certa forma conservadoras do ponto de vista da execução orçamentária isso nós percebemos agora tem alguns estados como é o caso do Ceará de Goiás Rio Grande do Norte se não me engano tem um outro aqui está em tela lá o Claudinha eles têm alguns outros aí que vai ser citado eles têm investido mais mas o valor ainda a ser alcançada a meta ser alcançada a gente ainda considera que é uma meta muito pequena ainda e é o nosso objetivo fim tem uma variação ali que vai de 1,1 a 34 exatamente 1,4% na reprogramação quer dizer na outra variava até de 1,1 a 35 o presidente chama atenção por uma questão importante por isso que nas diretrizes para 2015 já com base no planejamento estratégico na medida que fiscalização era um dos itens que foi digamos assim genericamente aceito no país inteiro é que nós fixamos um valor base para que fosse investido um valor pelo menos mínimo de 25% se não me falha a memória agora e de que se quisesse investir mais obviamente deveriam mais de que ele fosse mínimo porque é o que acontece se nós olharmos o quadro hoje a média geral sai de 14,4 para 14,6 mas como o presidente coloca o Mato Grosso do Sul investe 1,2% enquanto Tocantins está investindo hoje 34,4% houve uma variação importante então esse estado já na programação anterior já tinha o 35 caiu um pouquinho para 34,4% mas essa variação mostra como o Brasil no que diz respeito a atividade digamos prioritária ou primária ele tem uma variação e uma não digo mas pouca importância é dada talvez a esse setor eu acho que com as diretrizes para 2015 nós não estaremos mais aqui alguns de nós eu particularmente mas já terá os 25% como meta mínima então nós não vamos ver essa variação provavelmente tão grande para baixo Simão Obrigado inscrito aqui o colega Napoleão depois o colega Heitor está bem Heitor por favor Bom essa proposta de reprogramação como foi informado pelo conselheiro Simão ela foi a reunião do conselho diretor e eu queria só lamentar que por conta dessa reprogramação houve um corte obrigatório assim foi uma condicionante necessária mas infelizmente aconteceu na comissão de ética que tivemos que cortar um projeto que nós consideramos a comissão considera de muita importância para a implantação exatamente tanto do código quanto de uma conduta de uma cultura da ética profissional que era o nosso projeto da revista eletrônica essa revista a ideia era fazer um debate de teses ideias experiências de prática de julgamento para que nós tivéssemos assim digamos uma substância de informações para que isso virando uma tradição as próximas comissões de ética e as comissões de ética dos estados tivessem sempre uma referência para manter sempre esse debate dos valores e das atribuições éticas da nossa profissão infelizmente esse projeto vai ficar para um futuro acredito que talvez na próxima gestão quem assuma a comissão talvez reassuma também esse projeto que eu considero muito importante então foi um corte de cerca de 40 mil reais salvo engano que tivemos que fazer e eu queria só colocar aqui uma espécie de lamento digamos assim posso ajudar o colega nesse lamento pois não eu eu primeiro agradeço ao colega Napoleão e aos colegas conselheiros federais coordenadores de comissão que participaram todas inclusive as especiais as comissões extraordinárias enfim é que realmente todo mundo cedeu um pouco de fato o colega Napoleão cedeu esse item agora veja naquele momento nós discutimos um pouco sobre até a possibilidade da execuibilidade nós conseguimos fazer isso até o final do ano e que poderia acabar virando capital mas eu lanço um desafio público ao colega Napoleão para que ele não precise se lamentar de que a gente pode buscar até nas nossas nas minhas nas comissões que eu talvez também coordene para ele realizar esse sonho tão sonhado agora só espero que consiga porque aí nós vamos perder o dinheiro é um desafio isso é um desafio interessante e nós temos ainda esses três meses de gestão até o final do ano nós estaremos aqui ainda dispostos a tocarmos esse projeto outra coisa que eu queria comentar sobre o que foi apresentado é que realmente é preciso já passo eu preciso também eu queria expressar aqui uma certa perplexidade em relação aos investimentos dos caos quer dizer os caos o F tem por finalidade da lei principalmente a fiscalização então como é que um conselho faz um orçamento e estabelece um vírgula pouco por cento para essa atividade fim quer dizer isso realmente é preciso eu creio que a comissão do colega Simón que é de planejamento e a comissão também do colega Anderson de organização e administração a gente tem que começar a tratar isso de certa forma estabelecendo critérios de investimento eu acho que não sei se cabe essas essas duas comissões tratar esse assunto no ano que vem já será já ocorrerá mas é preciso já vai ser é preciso que a gente atente para isso quer dizer nós temos assim a obrigação de lei também de acompanharmos e fiscalizarmos os conselhos estaduais essa é a nossa obrigação temos que refletir sobre isso porque realmente é muito preocupante quer dizer não é um conselho nem dois nem três são vários estados em que a fiscalização é colocada como atividade secundaríssima né então dessa maneira o conselho não se legitima perante a sociedade que é o que nós pretendemos só isso mesmo obrigado Napoleão vamos passar para os seguintes aqui né bom só frisando que ali não estão todos ali estão só os que entregaram faltam oito que não entregaram ainda São Paulo Rio de Janeiro e alguns mais né pela ordem que o colega Heitor depois a colega Cláudia e depois o colega Saad Heitor por favor Simão perdão antes de fazer o comentário eu queria ter uma dúvida com você os gastos os custos com o fiscal e com a gerência técnica relacionada à fiscalização estão computados nesse na verdade na verdade toda a estrutura ela está computada aí porque também está computando com o com o centro de serviço compartilhado hoje nós temos um pedaço dessa despesa se é que pode ser isso não chamar de investimento não veja só atividade de fiscalização depende do fiscal não é verdade então você pode ter projetos e mais projetos se não tem o fiscal não tem fiscalização é verdade eu fiz isso porque eu analisei o orçamento do Cala Goas e e vi que ele está mal estruturado na verdade é eu tenho certeza que o colega vai ajudar não não veja só não é que não existir 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 prioridade de fiscalização porque veja só dos recursos do Cala 50% do quadro pessoal é ligado à fiscalização como é que não está expresso aquilo ali não é e outra coisa os projetos que estão são 21 atividades 14 projetos e 7 atividades 21 iniciativas na verdade 14 projetos e 7 atividades algumas atividades são de fiscalização mas não está com o nome não é eles fizeram o seguinte projeto de fiscalização sistemática botaram lá um valor corrisório mas tem Caravana Cal que é a fiscalização no interior não sei peraí não vai adivinhar mas eu estou só justificando aquele número lá não é verdade aquilo lá tá então o projeto fiscal o sou arquiteto e agora também um projeto preventivo fiscalização preventiva Caldo Vestário também fiscalização preventiva bom e tem outros projetos que é um projeto de fiscalização só que não está com o nome de fiscalização e metade metade do corpo funcional é para fiscalização então não precisa realmente colocar isso de maneira que vocês tenham condições de apurar com mais precisão tá bom então essa é a observação que eu passo fica a nota acho que é importante se ele tivesse aquele 1,1 lá então já tinha pode ser 5,3 pescoço não é muito mais é mais de 25% não só para o CalBR veja só isso daí talvez os colegas dos estados não estejam prestando atenção na importância da situação é para o TCU também quando chegar no relatório para o TCU que deve refletir isso daí são os números que vão para o TCU e o TCU tem reafirmado que ele não faz fiscalização de contabilidade ele faz fiscalização dos do cumprimento dos objetivos de cada órgão público autarquia etc então é importante talvez fazer um alerta aos estados que prestem atenção nisso para que não acenda um sinal vermelho no futuro que venha a aborrecer muitas vezes o presidente já não está mais estão os sucessores e essas coisas podem gerar desconfortos para que os relatórios retratem bem o que é cada ação de cada cal está compreendido acho que o colega levanta com propriedade como sempre e a gente nós temos que criar algum sistema que tente uniformizar um pouco mais isso é difícil porque cada um tem uma nomenclatura enfim e coloca de um jeito mas eu acho que a colocação faz sentido vamos ver como é que a equipe técnica pode nos ajudar nessa tarefa obrigado Heitor obrigado colega Cláudia depois o colega Saad o projeto atividade ele na verdade ele define muito bem o projeto na relação projeto atividade ele define muito bem o que é usado em cada uma das das rubricas e principalmente nessa questão de fiscalização e se tratando Cala Lagoas por exemplo Heitor lá tem algumas rubricas de execução zero e elas tem a ver com fiscalização o que a gente pode intuir com isso ou ele está usando ele fez o projeto e não articulou a atividade dentro do projeto ele está pagando em outra rubrica por exemplo isso deveria ser ajustado para ele ter um orçamento condizente com a realidade por exemplo ele faz reunião plenária todo mês mensal tem reunião de comissão Heitor vou se puxar o negócio porque tem não com a periodicidade assim regular porque regimental não tem regimental nós temos o problema o problema regimental sim é problema do número reduzido de conselheiros em função das vacâncias da desistência etc digo assim mais ou menos nesse sentido está longe de a gente ter uma regularidade do que a gente imagina mas ele tem funcionado e o pessoal tem se desdobrado o número reduzido que ficou lá para poder viabilizar a reunião das comissões agora evidentemente que existe uma lacuna principalmente nas comissões tem que admitir isso claro que existe e a gente espera que para a próxima composição com o plenário composto de forma total na sua totalidade esse problema seja resolvido pois é pois é porque ele tem por exemplo esses projetos que você citou caravana e a inspetoria valores muito baixos de execução financeira ele inclusive faz uma reprogramação orçamentária para mais que é isso que a gente coloca na nossa recomendação que às vezes a reprogramação ela está fazendo alusão a um aumento da fiscalização mas isso não quer dizer que a execução financeira do caos esteja acompanhando isso em grande parte dos caos 30% aproximadamente do recurso destinado à fiscalização vem sendo usado para fiscalização então quer dizer que nós estamos abaixando muito a nossa capacidade de execução financeira daquilo que a gente coloca no nosso orçamento destinado à rubrica fiscalização e ainda existe algumas incompatibilidades em relação aos projetos que falam de comissões e de plenárias e onde eles não usam o dinheiro a rubrica está zerada então a atividade na verdade se está sendo executada ela está sendo executada em outra rubrica eu acho que isso é um problema também a tentar porque se o tribunal de contas vai fazer a avaliação só um minuto presidente ela teria que fazer esse ajuste a outra questão que eu queria falar só comentar essa questão que o Napoleão falou a respeito da execução do próprio CalBR no caso da revista da comissão de ética eu acho um projeto importantíssimo mas a gente tem que avaliar também que o orçamento é anual e pela análise que a comissão de finanças fez o orçamento de cada comissão vários projetos que deveriam já ter sido executados ou em fase de execução e execução não é só sonhar com execução é fazer o termo de referência é contratar é licitar etc para ele virar obra então uma revista bimestral no oitavo nono mês do ano ela não será bimestral ela será talvez anual porque a gente só vai conseguir fazer um ou no máximo dois números dessa revista então eu acho que tem que haver atenção também para os conselheiros em nível federal e em nível estadual porque se eles querem executar realmente uma política não adianta ficar criticando depois que não fez se o recurso do orçamento fica como dizia o Magre imestível durante o ano inteiro Cláudia colega Saad a nossa auditoria é fogo sabe a nossa auditoria só queria confirmar algumas informações que estão aqui houve então uma avaliação na arrecadação orçamentária nessa revisão em 2 milhões e 301 e 760 o que aparece aqui é que a única comissão que não teve aumento foi a comissão de política profissional que teve uma diminuição pequena de 15% se não me engano ou de 15 mil 5% todas as comissões tiveram seu orçamento aumentado então eu queria não entendi porque que a gente perdeu a revista eletrônica porque pelo que eu estou vendo eu acho que a revista eletrônica é importante mas ele já havia crescido ele cresceu ele não estagnou ele cresceu ele só cresceu muito aí fez algumas considerações do que ele entendia como mais importante como coordenador naquele momento sim então não é o caso da comissão que o colega coloca de política profissional eu acho que na verdade não não alterou o seu o seu perfil continuou com o perfil exatamente igual desculpa se eu não entendi é claro que eu sei que houve um corte importante já naquela primeira definição orçamentária houve um corte todas as comissões tiveram que que abrir mão de alguns dos seus projetos para compatibilizar com o orçamento no final do ano de 2013 isso eu me lembro participamos do plano de ação e tal e vimos isso ocorrer o que eu estou me referindo é que isso naquela ocasião já havia dificuldade para essa para essa esse projeto acontecer entretanto a gente reafirmou a importância dele e eu estou vendo aqui que houve um aumento então eu não estou entendendo bem me pareceu assim uma você gostaria de colocar a ética lá para a gente ver não me pareceu que a avaliação que a avaliação foi uma avaliação os cortes colega Paulo posso continuar não foram feitos pela comissão não, não, não veja pois é o que eu queria dizer o seguinte é que me pareceu na descrição que havia uma uma visão assim um pouco de um certo lamento porque alguns custos aconteceram e a arrecadação enfim me pareceu isso eu acho que foi muito tranquilo houve nós fizemos cortes no CalBR Paulo generalizado em todas as áreas particularmente uma das áreas talvez tenha sofrido o maior corte foi a área de comunicação inclusive botando quer dizer tirando provavelmente para o final do ano as nossas divulgações dia do arquiteto tudo isso tudo foi feito chegou um momento em que nós tínhamos que conversar com as comissões nós tínhamos reduzir 200 mil reais ou 205 mil reais mais precisamente das comissões e colocamos à mesa as comissões que haviam crescido mais fizeram opção por alguns planos que já estavam acrescendo o seu número anterior que já estavam acrescendo o seu número anterior e deixando de realizar provavelmente aqueles cujo risco de não possibilidade de realizar acabaria por prejudicar porque nós teríamos que fazer um corte naquele valor então todas as comissões acabaram por ceder uma aqui a tracolar veja o colega Napoleão lamenta mas todos nós de certa forma que cortamos lamentamos os que cortamos todos cortaram sim mas a pergunta eu não consigo compreender nós temos aqui com um aumento de 25% em um de 18% na outra 30% na outra algumas eram impossíveis de cortar a pergunta é se esse aumento vai ser essa revisão orçamentária para mais sim ela 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 configura absorção de projetos que até então estavam novos esperando novos novos né e alguns anteriores que eventualmente não prosperaram entende mas a alteração para novos projetos vou dar um exemplo a área de ensino tem um projeto junto com o ministério da educação né de validação né né de validação que incrementou o valor dela né mas não no todo por quê porque ela está num momento do ano que ainda não vai precisar mais de todo aquele valor então ela também levou o valor a um número mais compatível houve uma uma ocorreu uma reunião onde todos estivemos presentes né e não houve um corte unilateral foi um corte multilateral todos fizeram corte alguns um pouco mais outros um pouco menos dependendo da sua digamos necessidade ou possibilidade de realizar ou enfim né ali no quadro dá para ver né nos percentuais ali a penúltima coluna direita os acréscimos né que aconteceram nas comissões né nenhuma delas das ordinárias teve redução todas aumentaram cresceu 29.7% ou seja 30% sim agora eu já entendi mesmo cortando o que o colega lamentou mas ele cresceu né é que veja bem esse aumento aí da comissão de época é porque foi contabilizado para a comissão as rescisões da assessora que saiu da assistente entendeu então isso tudo foi computado esses gastos advogado o advogado Eduardo que passou a ser nosso assessor específico não deixou de se assistir a comissão são gastos que foram acrescentados mas que teve que tirar projeto para que a comissão funcionasse e também é lógico que tem que ser pago os direitos trabalhistas das pessoas que foram demitidas né então assim houve um aumento do número mas uma redução dos projetos né mas de toda maneira se houver só o próprio coordenador da comissão de planejamento já comentou e eu enfatizo se já tem o termo de referência pronto se já tem vamos dizer a linha editorial montada pronta para ser apresentada se já tem isso tudo que vamos dizer que dê condição dessa revista eletrônica ser montada ainda esse ano certamente não vai precisar de 40 mil porque o 40 mil era para o ano inteiro né para edições bem mensais vê-se o que precisa e a gente procura incorporar de alguma maneira isso não apenas não vale a pena deixar 40 mil entrar em exercício findo né e virar capital né quando em outras áreas na própria comissão de ética precisa desse recurso para usar esse ano na própria comissão de ética né precisa desse recurso para efetiva utilização nesse ano bem e a última questão é com relação a comissão de ensino porque acabou que eu não vi a feição final porque nós temos essa necessidade de fazer os contatos com as comissões de revalidação das IES que são revalidadoras e isso não fazia parte do nosso programa original e eu queria saber como é que ficou com relação a nossa nossa reprogramação não sei se não sei se o Fernando está sabendo não está contemplado está contemplado pois é mas é como eu não estou vendo aqui não mas está lá veja nós temos um resumo outro está no Dropbox sim mas aí lá tu tens o detalhamento como sempre mas sim mas é que são tantas 676 passa para 798 portanto cresce 125 mil que se eu não me engano só nessa rubrica originalmente a comissão pleiteava 150 mil estou tentando me lembrar de cabeça aqui de todos os números que estão nos documentos no Dropbox só nesse setor que o colega coloca ela cresceria 150 como estamos já ao final do ano e por ajuste e conversa a comissão cedeu alguma coisa em torno de 20 e poucos mil reais nessa rubrica especificamente que foi o que fez crescer de 676 para 798 é porque eu estava aqui eu procurei devo lhe dizer mas como não encontrei são tantos documentos aqui eu não soube descobrir onde é que estava a comissão de ensino então por isso é que eu pensei que pudesse estar ali mas ela está mas a Filomena está me mostrando aqui obrigado obrigado Paulo obrigado bom não temos mais inscritos se os seus colegas estiverem informados poderíamos passar ao regime de votação os colegas estão informados podemos tratar disso então então vamos lá em regime de votação os que acompanham o relator votam sim Acre sim Alagoas sim Amazonas ausente Amapá 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 Desculpe, desculpe. Goiás. Goiás, ausente. Maranhão. Maranhão, ausente. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Piauí, ausente. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Roraima, ausente. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Estituições de ensino. Ausente. Deixei de chamar alguém, não, né? Tudo certo, né? Então, parabéns à comissão, parabéns ao plenário. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Colegas, obrigado pela atenção e votação. Bom, o último ponto da... Aliás, temos dois pontos na ordem do dia e mais uma hora de trabalho. A leitura do projeto de resolução que altera a 71 e a apresentação da rede integrada de atendimento. O item 6.7, projeto de resolução que altera a 71. O colega Anderson não estava se sentindo bem, ele pediu para se retirar, ele queria apresentar essa matéria, mas eu estou a par do assunto porque participei da reunião da comissão do colegiado de governança, né, do CSC, do Centro de Serviços Compartilhados, eu estou a par. Agora, em favor do cumprimento da nossa pauta, para o colega Tibiriçá poder apresentar o relato dele sobre a RIA, eu proponho o seguinte, essa matéria, ela já veio a plenário, né? Ela foi discutida até um determinado ponto, depois fizemos uma ampliada que não possibilitou a conclusão da matéria. Então, retornou ao colegiado, o colegiado reestudou e a alteração mais profunda, mais importante que há nessa versão que retornará ao plenário, deixa eu me vir aqui, qual é o item? 10? Artigo 10? É, eu não estou me recordando aqui o número do artigo aqui, é o que trata da forma de pagamento. Ah, está aqui. Então, eu peço para colocar aí, ô Rodrigo, o item, o artigo 8º, o artigo 8º da 71º, está um pouco pequenininho ali, talvez precise aumentar um pouco o tamanho das letras. Então, se o plenário permitir, eu vou me ater a comentar apenas o artigo 8º, e não fazer a leitura total, porque o plenário já conhece essa resolução. Agora, há uma mudança no artigo 8º, particularmente nos parágrafos 1º e 2º, é a mudança mais substantiva, assim, desse projeto de resolução. E eu explico. A preocupação que existe é que, de um lado, nós temos 28 entes institucionais que utilizam o centro de serviços compartilhados, mas a responsabilidade sobre os contratos, sobre a assinatura de contratos, é do Cal Brasil. Então, o gestor que estiver na presidência do Cal Brasil, o ordenador da despesa, ele precisa ter segurança que terá os recursos para o pagamento determinado em contrato. Não pode ficar sujeito a atrasos por esquecimento, ou seja por que motivo for. Como tem ocorrido, se os colegas pegarem o histórico dos pagamentos desse ano, do CSC, vão ver que, muitas vezes, os caos estaduais atrasaram, porque nesse ano não está sendo obrigatório partição na origem, nada disso. E a resolução previa partição na origem. E era contra isso que alguns dos presidentes, dois para ser mais precisos, se insurgiam, confundiam um pouco isso com o aumento do percentual de 20%, o que não é verdade, porque esse valor ele vai para uma outra conta específica que trata exclusivamente do CSC, desse atendimento. Bem, mas era esse o pomo da discórdia, nas discussões, era o que servia sempre de argumento para dificultar um pouco o desenvolvimento e a conclusão dessa matéria, que já está há mais de um ano em discussão com os presidentes. Nós solicitamos, então, que os presidentes propusessem uma alternativa que desse também segurança para o Cal Brasil. E fomos estudar. Os presidentes, de fato, não propuseram uma alternativa. Agora, nós fomos discutir com o Banco do Brasil, a nossa gerência técnica, chefia de gabinete, área jurídica, e chegamos a uma proposta que foi aprovada por unanimidade no colegiado gestor do CSC, que eu vou ler aqui, que seria alternativa à, como é que se diz, à partição na origem. Então, o artigo 8º, ele fala sobre o compartilhamento, o que cabe ao Cal Brasil, 20%, o que cabe aos causos estaduais, 80% das alíneas aí citadas. E uma terceira situação, que é o caso do 0800, telefone, essas coisas, que aí pode ser diretamente o valor utilizado. Então, o que altera mesmo? Vamos lá. Parágrafo 1º. O custeio das despesas de que trata o capítulo desse artigo será efetivado pelos institucionais do CSC, através do pagamento mensal de boletos bancários, cada um destes no valor de 1,12 avos do total, a serem emitidos pelo Cal Brasil, a partir da apuração do orçamento anual dos serviços, a serem compartilhados pelo CSC. Parágrafo 2º. A quitação dos referidos boletos deverá ser realizada por meio de agendamento eletrônico, débito em conta, como se faz em conta de luz, telefone, essas coisas, de todas as parcelas, dos boletos bancários, pelos entes institucionais com a instituição financeira. Parágrafo 3º. A não quitação na data prevista determinará a atualização do débito pela taxa Selic, correspondente ao período do atraso. Então, essa foi a proposta que surgiu, que para o Cal Brasil, inclusive, para a administração do Cal Brasil, é muito bom também, se ela funcionar bem, se todos cumprirem direitinho. Por quê? No caso anterior, da partição na origem, como se trata de um valor fixo, de digamos 100, e a partição na origem é percentual, se o valor 100 é obtido no mês de novembro, o banco não para automaticamente de cobrar, ele continua cobrando, porque é um percentual. Aí o Cal Brasil, como tem feito no fundo de apoio, fica obrigado, no dia seguinte, começar a devolver, a devolver, a devolver, a devolver, e numa variação, quer dizer, a Lagoas, vamos dizer, atinge o teto num dia, o Amapá atinge no outro, o Ceará no outro mais, o Rio de Janeiro no outro, então nos dá um trabalho muito grande isso, e nós procuramos fazer rigorosamente, vamos dizer, imediatamente, rigorosa e imediatamente, para não ficar com recursos que não pertencem o Cal Brasil. Então, dá um trabalho, e também o oposto, pode acontecer, não aconteceu ainda, mas poderá acontecer, de chegar aos 12 meses e o percentual retido não alcançar o valor combinado antes, aí tem que fazer uma cobrança adicional, já no ano seguinte. Então, essa alternativa nos parece melhor, para ela funcionar bem, vai depender de todos cumprirem, inclusive o CalBR, fazer a sua parte também, colocar os boletos no débito automático e tudo, e aí funciona. E se essa experiência der certo, como eu espero que dê, eu acredito que dará, poderemos até, Simão e a colegas da comissão gestora do fundo de apoio, poderemos até levar essa experiência também para o fundo de apoio, em vez de ser um percentual sobre a arrecadação, ser um valor previamente determinado, emitem-se os boletos, os calos estaduais colocam no débito em conta e pronto, está resolvido, não tem mais essas preocupações, não tem mais esse trabalho para o Cal Brasil, fica tudo bem. Vamos ver. Esse material foi enviado para os colegas conselheiros, já no prazo, e logo após foi enviado para os presidentes estaduais também, e como eu disse, foi aprovado por unanimidade pelo colegiado gestor do fundo na última reunião, presentes aí alguns colegas que estão aqui no plenário, e os, exceção apenas do presidente do Calciará, que não pôde comparecer à reunião, os demais estavam presentes. Então, esse é o relato. Peço que os colegas leiam detidamente, daqui para outubro, em outubro faremos uma reunião plenária ampliada, e essa matéria irá à votação, e é importante que se chegue a uma conclusão em outubro, para que as despesas do Centro de Serviços Compartilhados possam entrar no orçamento do Cal Brasil e dos Cal estaduais, de modo a não haver o risco de interrupção de serviço, ou de continuar numa situação precária, sem garantia, tanto para o gestor dos contratos, o presidente do Cal Brasil, quanto para todo o conjunto autárquico que constitui o Cal no Brasil. Fico à disposição, se tiver alguma... Colega Cláudia? Eu não tive oportunidade ainda de ler a resolução depois de consolidada, após a reunião. Mas a questão da proposta do fundo, ela está prevalecendo? Não, não, não. Essa trata só do CSC. Pois é, mas nem ela... A gente tinha discutido a respeito da manutenção da rede, num terço da resolução da RIA, mesmo que ela não tenha orçamento, e a outra questão seria a questão do fundo. A da RIA está nos anexos, pode passar lá para o finalzinho, para a última página, tem um resumo lá. está zerado qualquer tipo de investimento, se mantendo as despesas do call center para esse ano, ligações 0800, essa coisa toda, mas, vamos dizer, não há investimento para o ano que vem. Foi o que nós acordamos lá na reunião. O colega Tibirissá, inclusive, estava presente também. E nós vamos ouvir o relato sobre a RIA em seguida. Veja só, há um certo receio dos estados nesse investimento da RIA, embora seja um investimento muito pequeno para a dimensão da melhoria do atendimento que se pode realizar. Hoje em dia, nós temos um call center, um 0800, que é, vamos dizer, um 0800, melhorado um pouco, porque temos lá alguns técnicos que dão suporte. Agora, eles não respondem sobre interpretações, essas coisas assim. Então, o que acontece? Quando chega no limite do atendente, ele recomenda que entre em contato com o caos estadual, que é o correto. O caos estadual tem que atender os arquitetos do Estado. E alguns caos estaduais têm reclamado com o caos Brasil porque estão tendo que responder. Então, esse próprio exemplo mostra que é necessário ter um atendimento centralizado, nacional, que dê a mesma informação a todos. Há colegas que ligam para um determinado caos estadual, não conseguem a resposta lá, aí ligam para outro Estado. Sergipe, por exemplo, é muito demandado por colegas de outros Estados, grandes, inclusive, que não conseguem informação. Então, esse assunto da RIA precisará ser retomado. Se nós queremos fazer um atendimento qualificado, das duas uma. Ou criamos essa rede integrada de atendimento com qualidade para atender bem, a partir de uma central, o país inteiro, ou então cada caos estadual vai ter que realmente investir no seu 0800, no seu atendimento, no seu... e fazer isoladamente. É muito desgastante isso, ficarmos nessa insistência. Sim, Cláudia? Eu insisto nessa discussão por causa do valor que cada caos deveria aportar em operação de atendimento de caos centers, 0800, a rede social, a RIA, de uma forma geral, se ele tivesse, na verdade, que fazer isso de forma autônoma. Claro. A questão que a gente está levantando aqui, que eu acho muito pertinente, vai ser debatida, vai ser discutida de novo com os presidentes presentes, e foi objeto, inclusive, de postergação da própria... da resolução 71, na última plenária em Sergipe, é que o conselheiro que esteja aqui no plenário, leia com atenção o que se trata a resolução de compartilhamento, que é uma questão de origem do SICAL, e principalmente pondere sobre esses gastos, porque eles serão superiores aos gastos executados hoje de forma compartilhada. E também, na ponderação em relação à qualidade, à questão do valor do serviço, ponderar também em relação à qualidade do serviço prestado. Nós estamos falando de um sistema CAL que é compartilhado por todos os estados, com a mesma qualidade, independente do número de arquitetos por estados, uma composição que faça com que o CAL esteja presente da mesma forma em todos os estados da federação. Eu acho que isso com muita excelência, nós temos sido bastante elogiados por causa disso, e eu acho que os valores alocados nessa, na Constituição da RIA, são pequenos, se comparados ao ganho de qualidade que nós podemos ter com esse tipo de alocação de recursos. Eu acho que é uma consideração importante aí. Às vezes, isso poderia fazer até, inclusive, como sugestão aos orçamentos municipais, estaduais, que estão sendo considerados agora, que os presidentes e até as comissões de finanças que estão trabalhando no orçamento, ponderem sobre algumas rubricas que já foram colocadas no orçamento, porque algumas delas, se esse serviço funcionar direitinho, eles serão consideráveis a redução de despesa no CAL próximo próprio com isso. Tem uma outra questão que foi colocada também em uma carta enviada ao conselheiro Anderson, que é a questão do rateamento das despesas com telefonemas, que é outra questão também que eu acho que deve ser assunto de pauta aqui, porque não vem ao caso. Ou seja, se você está compartilhando, você realmente está compartilhando. Então, se eu faço um telefonema a mais, um a menos, isso não vai alterar na conta. E a excelência, no final, é muito grande. No caso do 0800 e do telefone, tem a condição simples, muito fácil, inclusive, consta aqui lá no artigo 8º, que esses casos vão ser cobrados de cada um exatamente o que gastarem. Não tem problema. Isso daí também não precisa servir de óbice ou de fruto de discórdia. Pode cobrar. Não tem problema, porque a gente, no 0800, tem o DDD de quem ligou. Então, já sabe de que Estado está vindo e todos os DDDs 061 são para Brasília. A conta é para Brasília. E a mesma coisa no call center. Então, isso daí dá para cobrar diretamente, conta telefônica, 0800 e call center, dá para dividir tranquilamente. O que é que nós procuramos fazer? Você estava presente na reunião, você viu isso. Procuramos ver quais são os obstáculos e procuramos dar solução para todos. Todos os obstáculos que vinham sendo colocados, nós demos solução e vamos ver se agora nós podemos ir adiante. Lembro também que nós encomendamos um parecer do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Veloso, sobre a correção e legalidade dessas duas, de todas as resoluções que envolvem o CSC e o Fundo de Apoio, inclusive, com partição na origem. E esse parecer foi distribuído para todos os conselheiros federais, presidentes dos caos estaduais, pedindo, inclusive, que dessem ciência aos conselheiros estaduais também. Espero que todos tenham feito isso, para evitar prosseguir em uma discussão desnecessária. Eu lembro que quando o colega Tibiriçá apresentou, numa plenária, não me lembro se foi ampliada ou só de presidentes, o projeto da RIA, que foi aprovada, assim, por aclamação, foi aplaudida densamente a proposta. Só que, infelizmente, isso não se reflete, vamos dizer, no investimento, quer dizer, na decisão de investir. Eu chamo a atenção sempre que nós temos três decisões que são interdependentes. Primeiro, quando nós optamos em ter um cal por Estado e realmente ocupar geograficamente o território nacional. Essa foi uma decisão política muito importante e creio que necessária e corretíssima, na minha opinião. Segundo, o fundo de apoio, já previsto em lei, que dá dignidade a esses cal todos, independente de ter 200 arquitetos ou ter 30 mil. Todos têm condição de ter a mesma dignidade e não entrar em sistema de dependência ou do cal Brasil ou de outro cal maior. E, terceiro, o centro de serviços compartilhados, que socializa os meios de produção, quer dizer, dá condição para que todo o cal funcione com os mesmos equipamentos. Os cal pobres não vão trabalhar com bloco e caneta, enquanto os ricos trabalham com satélite. Quer dizer, todos têm condição de trabalhar da mesma maneira, com um pequeno investimento conjunto, que valoriza o investimento de todos. Quando for feito um upgrade para o Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser feito simultaneamente para todos. Quer dizer, tudo cresce junto. Quer dizer, isso possibilita que hoje nós tenhamos apenas 10 cal estaduais no fundo de apoio, 10, 11. Por enquanto, 10 cal estaduais no fundo de apoio, recebendo ou um pouquinho ou bastante do fundo de apoio, não tivéssemos o centro de serviços compartilhados, iríamos para 20 ou 21. Seria muito mais caro para todos o fundo de apoio. Então, essas três decisões são interdependentes e têm se demonstrado corretas. Têm se demonstrado corretas. A realidade está aí, vamos dizer, porque já temos o efeito demonstração de dois anos e meio de realidade. Agora, o progresso que está aí à nossa frente, que nós devemos avaliar com mais otimismo, é a RIA. Essa rede integrada de atendimento reduzirá ainda mais o gasto individual e proporcionará uma qualidade de atendimento nivelada em todo o país. E vejam que isso independe de tamanho. Eu citei aqui o Carl Sergipe, que tem feito atendimento para outros estados. E isso tem acontecido não só lá, em outros também, e às vezes até de arquitetos oriundos de estados maiores. Então, acho que isso daí precisa ser revisto. Mas, de qualquer maneira, para nós andarmos para frente, vamos dizer, se acordamos isso daí, aprovamos essa resolução na próxima plenária e prosseguimos na discussão sobre a RIA e outros pontos mais. Há uma sugestão interessante no ar, que é a de criar um consórcio para tratar do centro de serviços compartilhados. Eu acho muito interessante, especialmente para o Cal Brasil, porque, de qualquer maneira, o Cal Brasil não põe, acaba pagando o espaço físico, aluguel, luz, telefone, computadores, equipamentos, para os funcionar e as leis trabalhistas, no caso de conflito, eventualmente. Isso tudo fica para o Cal Brasil. Se criarmos um consórcio, aí iria tudo para essa figura jurídica. Só que essa é uma discussão um pouco longa, que envolve, inclusive, questões fiscais, se ela teria, da mesma maneira que o Cal tem isenção fiscal ou não, que cuidados nós teríamos que tomar para não virar um cabide de empregos. É uma discussão um pouco mais longa. Então, seria um outro passo, um aperfeiçoamento, que poderemos estudar, mas só depois de termos a segurança do CSC em funcionamento e garantindo os contratos. Certo? Alguma questão a mais? Então, o material está no Dropbox dos colegas e será pautado para a 11ª reunião plenária ampliada do Cal Brasil, agora em outubro. Eu peço a ajuda de todos nesse ínterim, daqui até lá, se algum dos conselheiros, colegas mais envolvidos com o tema, tiverem alguma sugestão nesse caminho até outubro, que, por favor, se puder encaminhar antes, para não surgir nenhuma surpresa no momento da discussão, será muito bom, será muito bom para encerrarmos mais essa página. Pois não, colega Napoleão? É uma informação. Vai haver a reunião do Colégio de Presidentes, do Fórum de Presidentes, não é? Dos Caos UF, lá em Macapá, parece que segunda-feira... Segunda e terça-feira. Terça-feira. Essa proposta vai ser comunicada a eles? Será que eles colocaram isso em pauta? Colocaram, sim. Pelo que eu soube, colocaram. Vai ser apresentada pelo colega presidente do Cal Mato Grosso do Sul, Osvaldo, que é coordenador adjunto do colegiado. Está bem? Então, podemos passar adiante, considerar visto esse ponto de pauta. Em outubro, então, retornaremos para a decisão. Então, para concluirmos a pauta, eu passo a palavra para o colega Tiberi Sá, para o relato dele sobre a RIA. Obrigado a todos. O que eu quero compartilhar com vocês, na realidade, são informações que complementam o que nós estávamos discutindo aqui, inclusive as observações que a colega Cláudia levantou. A ouvidoria e a equipe técnica do Cal, na pessoa do Edson, da Lucélia, do André, nós continuamos a trabalhar no projeto de implantação da RIA. Então, eu queria trazer para vocês algumas informações que essa equipe levantou, que mostram realmente, confirmam a extrema necessidade de se implantar a rede integrada de atendimento, e, se possível, no menor prazo possível de implantação. Então, vamos combinar com a hora que eu bater no copinho, o meu slide? Vamos? Então, vamos. Então, primeiro, vamos dar uma olhada no dimensionamento do nosso atendimento, como é que isso acontece hoje em dia a nível de Brasil. O atendimento, na realidade, é uma estrutura relativamente complexa que envolve atendimento presencial, envolve atendimento telefônico, envolve atendimento virtual, através de e-mail, através do SICAL, e envolve também análises de documentos. Uma série de ações de atendimento envolve análise documental. E, hoje, o quadro que a gente tem de atendimentos mês, são esses os números. Nós fazemos praticamente 93 mil atendimentos virtuais, aí está computado todos os atendimentos a nível nacional. E os atendimentos SICAL, como atendimento virtual, ou seja, não é nem telefônico, nem presencial. O atendimento telefônico a nível nacional, nós atendemos praticamente 14 mil demandas por telefone por mês, a nível nacional. São 8 mil e 500 a nível do nosso atual serviço de call center, mais 5 mil distribuídos pelo Brasil inteiro. E vejam aí como o atendimento presencial, ele é um número bastante inexpressivo em relação ao número total de atendimentos. Talvez aí mereça uma atenção maior para estimular até os colegas a se dirigirem aos calls, criarmos espaços que sejam agradáveis para receber os colegas, enfim. Mas, realmente, o quadro hoje é que ele não é significativo, vamos dizer assim, em relação ao volume total. Os atendimentos... Espera aí, agora acho que fui eu que me atrapalhei com o dedo, não, fui eu. Os serviços prestados pelo SICAL, vou dar um, por favor. Isso. A nossa média mensal de atendimento são 8.800 atendimentos virtuais por mês. E aqui, a RRT, a gente estava falando hoje, quando nós estávamos debatendo o assunto da RRT, são praticamente 70 mil atendimentos relativos à RRT, e sobre a baixa da RRT, são praticamente 10 mil atendimentos a nível nacional ao mês. Agora vamos na próxima. Isso. Nós entram nos nossos postos de atendimento demandas de 5.500 a nível nacional distribuídas nestes temas, e são dados referentes ao mês de agosto. Nós temos represados, aguardando análise, o total de 85 mil processos a nível de Brasil. Ou seja, é um número realmente muito grande. Em 2012, em julho de 2012, este número a nível nacional, que motivou, inclusive, a ação de uma força-tarefa, era 18 mil. Então, em dois anos, nós crescemos praticamente cinco vezes o número de processos represados aguardando atendimento. Isso significa dizer o seguinte, que a cada mês nós conseguimos dar solução apenas para 40% das demandas que dependem de análise, etc. Ou seja, todo mês, 60% acumula, aguardando uma definição do nosso conselho. As reclamações que nós observamos nos registros de call center e do ouvidoria. Aqui é uma coincidência. Tanto no call center como no ouvidoria, 23% das reclamações são relativas a atendimento e suporte. ou seja, de todos os temas, este, mesmo se a gente comparar com a unidade, que é um tema que gera bastante dúvidas e esclarecimentos, ou seja, de necessidade de apoio por parte do nosso colega, as reclamações relativas a atendimento e suporte são realmente em muito maior número. Primeiro, uma coisa que eu esqueci de comentar no começo, esses números relativos ao Brasil, nós, infelizmente, deixamos de receber as informações de um Estado, estava escrito na tela, mas eu deixei de destacar. E um Estado, nós não conseguimos comunicação, embora tivéssemos ligado vários dias pelos telefones declarados de atendimento ao público. Então, essa... Essa... Volta. Pode dizer, para a gente cobrar. Só as iniciais? Quem não forneceu as informações foi SP e quem não atendeu o telefone foi TO. Tocantins. Só as iniciais. São Paulo e Tocantins. Desculpe, eu não estou escutando. Vamos em frente, Léo. Posso fazer uma interrupção aí, senhor? Diga, Daniel. Pode ser que eles não entregaram, porque estavam em um congresso dos ouvidores do Brasil, lá no Costão dos Santinhos. De repente, você não encontrou. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não citei Estados justamente por isso. E o que eu queria destacar é que, embora esse Estado não tenha fornecido os números, nós fizemos projeções baseadas nos índices por habitante, por arquiteto ativo, etc., e foram estimadas as informações. Isso não prejudica a análise que está sendo feita. Então, como é que é feito esse atendimento que a gente está vendo que não está atendendo? Eu queria lembrar que ontem ainda, quando nós estávamos vendo a distribuição das demandas respondidas pela ouvidoria, que havia um acúmulo nos sete primeiros dias, ou seja, praticamente 80% das demandas eram respondidas nos três, quatro primeiros dias, o que mostrava que eram informações fáceis de serem obtidas e passadas ao colega, mas que ele não conseguia a nível local. Então, ele se dirigia à ouvidoria a nível nacional para perguntas simples e fáceis de serem respondidas, o que mostra que, a nível local, ele estava tendo dificuldade de ser atendido. Então, o pessoal envolvido nesse atendimento a nível nacional, nós temos 83, o total de funcionários envolvidos com atendimento, com uma média de horário de atendimento de seis horas e meia, sendo que 60% desses funcionários são de nível médio e 40% de nível superior. O gasto, como vocês podem ver lá, estimado, desse pessoal envolvido com atendimento, é de R$ 470 mil por mês. Desses dados levantados, são pontos que realmente, eu acho que merecem a nossa preocupação e atenção, o nível que a gente está praticando de atendimento, em função do nível de reclamação que chega à ouvidoria, que chega ao nosso call center. E o volume de processos represados, 85 mil em números redondos, eles, apesar de a visão local não dar o porte deste problema, isto representa um desgaste da imagem do call a nível nacional. porque isso, embora o Amapá, são poucos arquitetos, poucos processos, mas ele tem a repercussão a nível de redes sociais, de e-mails, etc., de todos os outros estados que estão tendo dificuldades nesse problema, com essa questão. E o crescimento, quer dizer, não é um quadro estacionário ou estável, é um quadro em evolução relativamente rápida, porque se em dois anos nós crescemos cinco vezes o novo volume de processo, é um processo que está em marcha, ou seja, nós não estamos conseguindo resolver isso. É isso que nos dá essa sensação de urgência na implantação do que está sendo proposto. Então, a proposta que está sendo, aliás, que está aprovada, que está em fase de implementação, ela libera, na realidade, 83 funcionários a nível nacional para ser utilizado no relacionamento, que é o que a gente destacou ali com aquela bola, e ficando o atendimento a nível nacional, o primeiro atendimento através do teleatendimento, da rede social corporativa, e do futuro atendimento virtual, o avatar, como tem sido chamado. Isso, essa coisa de a gente ter, é urgente isso e é necessário, porque nós temos tido conversas com colegas na ouvidoria, e a gente sente, eles são, assim, denunciam a falta de atenção que a gente tem dado a eles. E no momento que existe a possibilidade de uma atenção maior, em que você tem espaço para explicar o que está acontecendo, por que estão acontecendo as dificuldades, ele tem toda a boa vontade de compreender esse problema. Esse, então, é o quadro do que está sendo proposto, que é a RIA, que a gente está propondo a criação de uma coordenadoria da RIA a nível nacional, justamente para poder fazer a interface entre essa estrutura de apoio e atendimento ao colega, e os outros setores operacionais do Conselho, que vão dar as respostas a essas demandas, porque nós precisamos aperfeiçoar as duas pontas, não só aperfeiçoar o atendimento, mas aperfeiçoar a velocidade das respostas, que estão numa velocidade que a gente vê que não está atendendo a necessidade real do colega. Então, aí, um quadro sinótico, que mostra, a Cláudia levantou esse aspecto, hoje nós temos já um custo mensal de 60 mil reais em termos atuais reais. O que está sendo proposto representa um acréscimo de 160 mil reais, que, se compararmos com o custo que nós temos para ter um atendimento de qualidade relativa, nós estamos falando de que nós estamos gastando 300% a mais do que deveríamos para ter um atendimento de excelência. Então, esses números, eles realmente, como é, nos tranquilizam em relação ao caminho que está sendo proposto, com o que nós... Então, eram essas ponderações que eu queria trazer para vocês, que esses números a gente não tinha detalhado ainda na última plenária, e a gente tem a certeza de que nós temos condições de melhorar bastante com o que está sendo proposto. Por exemplo, o número de funcionários do teleatendimento atual nós vamos passar para 26 atendentes. 26. Nível superior. Então, com capacidade de diálogo, ou seja, nós vamos realmente criar um choque de confiabilidade com uma ação desse tipo. Mas, agora, isso requer uma certa agilidade na implantação, porque, se a gente for implantando em pequenas etapas, por pequenas etapas, essa mudança pode nem ser perceptível e, talvez, a gente não chegue a alcançar com a velocidade da evolução das demandas. Bom, eram esses números que eu queria trazer para vocês. Estou à disposição também para que vocês quiserem questionar, levantar. custo mensal, não é, Zé? Como? Tiberiçá. Custo mensal, não é? Custo mensal. Custo mensal. Está bom. Bom, em discussão, está inscrito já o colega Napoleão e a palavra está aberta ao plenário. Napoleão, por favor. Bom, eu acho que é sempre uma proposta tecnológica de avanço da qualidade dos serviços do nosso Conselho. E, de certa forma, isso é um investimento e há um empenho nesse sentido. Agora, eu acho que as coisas acontecem dentro das condições, digamos assim, possíveis. Dentro das condições possíveis. Então, diria, agora hoje o Conselho adquiriu finalmente, digamos assim, o poder, se apoderou realmente do Sical, foi investido um milhão e meio e agora a empresa passou para o Conselho, não é? Vai passar. Vai passar, o domínio. Ainda está em negociação. Então, isso é muito importante, porque nós não vamos ficar refém de ninguém, de nenhuma pessoa jurídica a respeito da segurança sobre o nosso sistema. muito bem. Mas, eu queria colocar que hoje, embora eu acho que esse projeto é um projeto grandioso, digamos assim, ousado, mas nós temos dificuldade hoje em relação a outras atividades, digamos, que a gente necessitaria de um funcionamento dentro do Sical, e as coisas demoram muito para que se implantem. Por exemplo, hoje, hoje, com toda essa nossa possibilidade, os processos de denúncias éticas, eles transcorrem, eles tramitam nos conselhos, ainda no tempo que se fazia coisa no papel, é tudo na base do papel. Por quê? Porque nós não temos no Sical um fluxo definido, funcionando, para que esse processo tramite com segurança do sigilo necessário dentro do nosso sistema. eu não sei quando é que isso vai acontecer. A gente vem se empenhando muito nesse processo, a comissão vem participando das discussões, principalmente o colega conselheiro Luiz Afonso, que se encarregou pela comissão de tratar esse assunto, mas, assim, eu não sei se da última reunião que nós tivemos, assim, não detectamos avanço, eu sei que a equipe técnica se empenha, são muitos projetos, como esse aí, que é um grande projeto, mas, ao mesmo tempo, os processos éticos, hoje, nós recebemos calhamaços, calhamaços, temos alguns em recurso aí, que é do tempo, do século XVIII, acredito, XIX, a maneira como nós estamos tratando essas coisas. Então, assim, é preciso, então, estabelecer um ritmo em que tudo isso possa acontecer, a modernização, a tecnologia, mas também nesses outros atendimentos, porque isso é, imagine, nós temos aqui processo em recurso, o doutor Eduardo está aí fazendo a triagem, e já foi distribuído para os colegas conselheiros, de milhares de páginas, isso não vai ser transportado daqui para as nossas cidades de origem, vai ter que ficar aqui guardado. Imagine, então, quer dizer, eu estou colocando isso aqui, é mais um lamento da Comissão de Ética, digamos assim, por quê? Porque, paralelo à RIA, é preciso que os processos éticos finalmente sejam implantados no sistema SICAL, e eu não sei quando é que isso vai acontecer. Pois não, pois não. A ação está exatamente na mesma direção do Napoleão. então, assim, nós estamos gastando R$ 460 mil mês para ter os problemas que o Napoleão está levantando. Por que que não vamos gastar apenas R$ 160 mil para dar um atendimento muito melhor e esses R$ 300 mil que nós vamos economizar, porque essa proposta da RIA é uma proposta de economizar, não é proposta de gastar mais, isso que é importante a gente entender. e é uma necessidade, estes R$ 300 mil para poder dar a velocidade necessária ao andamento dos trabalhos normais, nós vamos liberar 83 funcionários, 83 funcionários e R$ 300 mil por mês para investir na qualidade geral da nossa estrutura. Essa que é exatamente a missão desta proposta. Observe que, na sequência o Saad, observe que se pegar o valor total ali e dividir por 28, os 27 estaduais mais o Cal Brasil, dá menos de R$ 8 mil. Ou seja, é menos do que o que se tem que pagar para um arquiteto, para um arquiteto por Cal. Menos do que um arquiteto por Cal. Porque um arquiteto com leis trabalhistas daria vai para uns R$ 12 mil, por aí. Então, é menos de R$ 8 mil por Cal. E isso, proporcionalmente, é flagrante a vantagem para o sistema todo, tanto na liberação de pessoal quanto na economia de recursos. E nós estamos oferecendo serviços que hoje são inexistentes, porque nesses custos está a implantação e a operação da rede social corporativa, que é uma forma de a gente estruturar a inteligência coletiva em benefício de todos os arquitetos. Eu acho que isto, ontem nós estávamos vendo... Inclusive para divulgação, de ética... De tudo, de tudo. Isso nós estávamos vendo ontem a nossa intranet. Essa rede social corporativa, ela absorve esses projetos, outros projetos que a gente possa desenvolver, de treinamento, de ensino à distância, enfim, de transferência de informações hoje só disponíveis nos grandes centros para todo o colega no Brasil inteiro. Então, todos esses serviços que hoje são inexistentes estão nesses custos que são mais baixos do que o que a gente gasta com o atual atendimento. Vamos ouvir o colega Saad. Eu queria... Eu tenho que sair, porque eu já estou atrasado para pegar o meu voo, mas fiquei aqui só para poder comentar a sua apresentação. Eu entendo que, sim, há dúvidas com relação a isso e que essas dúvidas estão sendo dirimidas na medida do processo de discussão e do aprofundamento da proposta e também pelo conhecimento relativo das coisas. porque nós aqui também temos que discutir as coisas em função das outras que nós temos responsabilidade e que temos que avaliar os recursos comparativamente. Isso é importante porque o que diz o Napoleão também tem um fundo de seriedade e gravidade que nós tenhamos tido uma série de dificuldades em implantar novas questões no SICAL. O colegiado de governança, a equipe técnica, o CSC, tem se esforçado para fazer um processo de aperfeiçoamento técnico e aperfeiçoamento administrativo, no sentido no sentido de viabilizar não só a solução de cada problema, mas o encaminhamento de cada problema. Então, eu acredito que a credibilidade desse processo de aperfeiçoamento vai vir, virá, na medida em que a gente vai ter uma nova empresa, na medida em que a empresa antiga, ela também está hoje com um contrato um pouco mais adequado ao seu quadro de custos, um contrato que pode garantir a ela um pouco mais de agilidade na solução dos nossos problemas, na verdade é isso. E esse processo de acreditação, ele vai acontecendo e vai sendo de convencimento dos conselheiros e daqueles que estão operando as comissões. Então, eu entendo que o quadro hoje, nesse momento, é de nós avançarmos. Eu fico com muita pena quando eu vejo que a gente perdeu um pouco de tempo nessa questão do centro de serviços compartilhados e porque houve de fato malentendidos, falta de diálogo às vezes em determinados momentos cruciais e que acabou realmente gerando desconfiança e receio, sobretudo, mais receio do que desconfiança. Eu sugeriria, quer dizer, eu acho que a gente pouco a pouco entendendo, quer dizer, eu já entendo um pouco mais porque eu estou no CSC, mas pouco a pouco se dando mais informação sobre essa questão da RIA. Eu queria te pedir, Tibirissá, que na nossa próxima conversa você pudesse, você deu dados quantitativos aí, dados de atendimento, comparou, deu dados de custo. Eu sugeriria que você avaliasse a possibilidade de nos informar, nos dar informações qualitativas, do tipo, como será o trabalho da coordenadoria. A coordenadoria terá, não dizer, vai ter tantos arquitetos e tal, que vai custar tanto. Isso, tudo bem, a informação precisa, mas eu preciso saber, como é que ela vai funcionar? Ela vai discutir as respostas padrão para tais e tais principais discussões, ela vai formular essas respostas, ela vai trazer para a discussão na comissão, ela vai então poder construir qualitativamente a proposta para que a gente possa entender a importância dela. E, a partir disso, qual vai ser o tempo de espera estimado? Percebe? Então, isso eu entendo que é uma outra parte que se agrega a essa sua, que é fundamental, que é esse aspecto. Porque esses primeiros informações básicas, o que é o avatar, tudo isso, mais ou menos, a gente já sabe, porque você já nos conversou e tal, mas acho que agora a gente tinha que ter uma simulação qualitativa dos eventos e do papel de cada um, de um fluxograma, que acho que aí fica mais claro, não é só o entendimento, é o compromisso. Porque as pessoas têm, qual é a dúvida das pessoas? É que, será que nós não estamos conseguindo fazer o CICAL, será que vamos conseguir fazer a RIA? Percebe? E isso é uma preocupação legítima do gestor ou do co-gestor. Eu tenho para mim que sim, que a gente deve fazer e deve trabalhar e deve até gerenciar e modificar e corrigir se necessário e tal, mas porque eu entendo que a gente tem que avançar. Eu acho que nós estamos aqui não para ficar marcando passo, mas para ir construindo coisas novas. Só que não podemos fazê-lo em prejuízo das outras coisas, em prejuízo de um companheiro dentro do harmônico e de uma garantia de que isso possa de fato... Então, eu queria lhe pedir que você pudesse desenvolver um entendimento do processo qualitativo da questão, para que a gente possa entender. Coisa que eu já tive uma nuance disso, porque você já fez isso para aquele grupo do CIC. mas eu acho que os conselheiros todos mereceriam conhecer melhor e acho que a partir desse conhecimento o reconhecimento da importância vai acontecer mais. Obrigado. Obrigado, Saad. Só lamento que você não vai estar conosco na pauta especial. Eu não sabia. Poxa vida, nem eu também. Eu também não sabia, fiquei sabendo ontem. Mas, muito obrigado por tudo. Agora, eu acho, viu, Saad, no teu discurso, eu acho que cada um de nós que for compreendendo, cada um de nós que for compreendendo a importância disso, que procure propagar, explicar para os demais, porque sempre vai ter alguém que não entende. Isso, em tudo que a gente faz na vida, na própria criação do caos, sempre tinham pessoas que não entendiam, que não tinham conhecimento. Mas, tem que chegar um momento em que se toma a decisão e se verifica. Se funcionar, ótimo. todos vão compreender. Se não funcionar, se corrija. Mas, há que haver o momento de iniciar, de iniciar, de ter coragem e dar o passo. Senão, ficamos eternamente no parlamento, discutindo, discutindo a discussão. E é importante, em algum momento, isso passar para a execução também. Cada coisa no seu tempo, no seu lugar. Alguma contribuição a mais? Colega Tibiriçá quer fazer algum comentário final? Eu queria agradecer e poder contar com o entusiasmo dos colegas, meio que respondendo às colocações do Saad, sem dúvida, a sugestão dele é excelente, que realmente há que se fazer uma apresentação em que se casem, digamos, os conceitos, os objetivos e os números para que sejam uma coisa completa. Ou seja, o objetivo de hoje era mais trazer os números mesmo, porque a gente já tinha apresentado os conceitos, mas realmente é uma contribuição ótima do Saad. O que eu posso realmente dizer como palavras finais hoje é que eu estou muito contente em trazer isso para vocês, porque isso vai nos trazendo aquela segurança de que o caminho buscado é o caminho na nossa visão, com as informações que temos hoje, é o melhor que poderemos fazer para aperfeiçoar o nosso carro. Quanto ao como isto vai operar, aí eu acho que nós podemos acenar com caminhos, porque, na realidade, nós estamos hoje meio que comprando um eletroeletrônico que faz uma porção de coisas e uma porção de coisas nós vamos descobrir a hora que a gente começa a usar. Porque essas ferramentas que estão sendo propostas, elas têm realmente um potencial inimaginável de uso, depende da nossa criatividade e nos debruçarmos em cima dessas ferramentas e sermos criativos no uso delas. Então, mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado pelas contribuições. Então, na próxima plenária, nós vamos trazer uma outra apresentação com essas informações sugeridas pelo colega Saad. Certo, muito obrigado, então, colega, e fica, então, no momento que você quiser retornar com o assunto nesses termos, estamos à disposição. Você vai estar em segunda-feira lá em Macapá? Está aí, é um andarilho em defesa dessas teses aí, de Ibiriçá, realmente. Mas é assim, o Oscar Niemeyer costumava dizer que a vida dele era muito mais no convencimento do que na prancheta. Comunicações, alguma comunicação, algum registro dos colegas, conselheiros? Não? Boa noite. Boa noite. Então, só um pequeno registro que eu estava comentando aqui com o colega Francisco. O meio eletrônico, às vezes, nos, 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 vamos dizer, ilude um pouquinho. Como eu costumo trazer o material que vai ser discutido em papel, para poder fazer as anotações necessárias, eu gostaria que os colegas vissem o que nós discutimos hoje. aqui, dá uns dois quilos e meio, mais ou menos, aqui de papel. Quer dizer, é muita coisa. Eu acho que realmente foi uma reunião muito produtiva, não pelo volume, mas pela qualidade das discussões, mas vejam o trabalho de preparação para uma reunião como essa, fora o resto que fica, vamos dizer, omitido. Isso daqui é só o que vem efetivamente a apreciação dos colegas conselheiros. Então, merece aqui um cumprimento os nossos assessores, os nossos gerentes, o pessoal de apoio que entra em uma reunião e outras comissões, nas suas reuniões individuais, que preparam o material para cada reunião dessa que nós realizamos, que são reuniões caras, envolvem uma despesa grande, mas temos andado adiante e com bastante reflexão anterior, para podermos chegar a votar um sim ou uma abstenção ou não no momento de proferir uma decisão individual e coletiva. Então, meus parabéns a todos e os cumprimentos mais uma vez ao pessoal de apoio, das assessorias e tudo mais. Muito obrigado a todos e prosseguimos agora na plenária estendida, na pauta especial na sede campestre. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 O que foi mandado foi que SHIU L1 Você não sabia Tudo isso aqui é programa que está aberto